Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da Diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elisa e o diretor Elvio. Temos quórum completo no dia de hoje de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Assim, declaro aberta a 14ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Vamos ao rol dos comunicados. Já amanhã, dia 28, quarta-feira, a partir das 15 horas, a ANEL vai realizar virtualmente a audiência pública 3-2021, que visa obter subsídios para a revisão e o aperfeiçoamento das diretrizes que orienta a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Esta audiência está vinculada à consulta pública 6-2021 e será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem caminhar os seus vídeos para o e-mail aceri.aceri.gov.br até as 12 horas de hoje. Ainda amanhã, quarta-feira, 28, encerra-se o prazo de contribuição para a tomada de subsídio 2-21, cujo objetivo é obter subsídio para aprimoramento da análise do resultado do RR-01-2020 referente à tarifa branca. Na quinta-feira, dia 29, termina o prazo de contribuição para a tomada de subsídio 8-21, que tem o objetivo de obter subsídios sobre a divulgação e composição de indicadores de desempenho do Programa de Aperfeiçoamento Organizacional do ONS, oferido ao Nacional do Sistema. Já na sexta-feira, dia 30, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 13-21, que visa obter subsídio para a proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Amazonas Distribuidora de Energia. São esses os processos de audiência que temos prazos vencendo no decorrer da semana. E hoje vamos apresentar um vídeo institucional e educativo da ANEL, senhores diretores, sobre os leilões de geração de energia elétrica. Essa divulgação é oportuna porque nesta sexta-feira, 30 de abril, a ANEL realiza o leilão para suprimento dos sistemas isolados na CCE em São Paulo. O certame vai beneficiar consumidores de 23 localidades, de 22 municípios em cinco estados da região norte, no Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Então, solicito ao secretário-geral que projete o vídeo, como funcionam esses leilões de energia, bem como sua importância para o setor elétrico e para todo o país. e a Rondônia e Roraima O Brasil é um país de dimensões continentais, com um grande mercado consumidor de energia elétrica. A ANEEL trabalha para desenvolver o setor de forma sustentável e beneficiar milhões de brasileiros. Hoje, além das já tradicionais usinas hidrelétricas e termoelétricas, as fontes eólica e solar têm importância cada vez maior na nossa matriz elétrica. A principal forma de contratar energia elétrica e expandir a matriz é por meio dos leilões de geração. Os leilões de geração são divididos em seis modalidades principais, energia nova, existente, reserva e fontes alternativas, além dos leilões de ajuste e os estruturantes. Os leilões de energia nova são para garantir a expansão do sistema. Já os leilões de energia existente são para repor contratos que estão vencendo. Os leilões de energia de reserva promovem segurança no suprimento de energia elétrica ao sistema interligado nacional. Os leilões de fontes alternativas atendem ao crescimento do mercado e aumentam a participação das fontes renováveis. O leilão de ajuste tem como finalidade adequar as contratações de energia das distribuidoras. Já o leilão estruturante refere-se à compra de energia de projetos estratégicos, assim indicados pelo Conselho Nacional de Política Energética e aprovados pela Presidência. O objetivo dos leilões de geração é contratar energia pelo menor preço, além de atrair investidores e conservar a produção existente. Os leilões são fundamentais para a expansão do setor elétrico brasileiro, além de contribuir para o crescimento da economia brasileira e para a geração de emprego e renda no país. O Ministério de Minas e Energia estabelece as diretrizes para o leilão. Já o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, é responsável pela coordenação dos esforços institucionais para o sucesso dos leilões. Então, a ANEEL faz uma consulta pública para apresentar a proposta de edital. A empresa de pesquisa energética fica responsável por efetuar a habilitação técnica dos projetos. Depois, a ANEEL publica o edital e, junto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, recebe as inscrições, bem como o aporte de garantias e realiza a sessão pública do leilão. Em seguida, a ANEEL habilita os vencedores e homologa o leilão. Então, o Ministério de Minas e Energia outorga as concessões. E assim, as distribuidoras adquirem a energia e os empreendedores constroem e operam as usinas. Os prazos de suprimento variam de acordo com as usinas contratadas. Por meio dos leilões de geração, a ANEEL contribui para o desenvolvimento e a expansão do setor em benefício de todos os brasileiros. Bom, então está projetado o vídeo sobre educativo, sobre leilões. Também, no dia de hoje, lançamos mais um episódio do ANELCAST, o podcast da ANEL. Na edição de hoje, falamos sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, relatando sua evolução e apresentando números sobre essa importante política pública. Também comentamos a recente decisão da ANEL de suspender o corte no fornecimento de energia para as famílias beneficiárias da Tarifa Social até junho deste ano. O ANELCAST estará disponível nas principais plataformas de serviço, como o Spotify, a Apple e o Google. Concluídos os informes do dia de hoje, então vamos deliberar sobre a ata da 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21, que foi a reunião realizada terça-feira passada. Assim, questiono, senhores diretores, se existe alguma observação. Em não haver, permito ou submito, senhores, a ata para aprovação. Em votação, a ata. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata e assim declaro aprovada por unanimidade a ata da 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 21. Agora, senhores diretores, vamos deliberar a ata da 4ª Reunião Público Ordinária de 21, que foi aquela que realizamos quinta-feira passada, 22 do 4. Pergunto se existe alguma observação. E não existindo, então submeto, senhores diretores, a ata da 4ª Reunião Público Ordinária para aprovação. Em votação, eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata e assim declaro aprovada por unanimidade a ata da 4ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria da ANEL de 21. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de sustentação oral, os pedidos de preferência e a ordem de julgamento que vamos adotar no dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 14ª Reunião Público Ordinária foi publicada com 48 itens, o bloco com 31 itens. Foram retirados de pauta os processos 1, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 36, a pedido de sustentação oral para o item 8. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco, dos itens 18 ao 48, exceto os itens retirados, já anunciados, mas falamos de novo. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 36. Na sequência, serão os itens da pauta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 17. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhoras diretores, e a todos que estamos assistindo. Agradeço ao secretário-geral e assim submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, em votação, bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E assim proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 14ª reunião público-ordinária da diretoria de 21. Vamos, então, dar início à ordem do dia, senhores diretores. Assim, solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 2 da pauta. Processo 48.500.000.32, barra 2021, traço 23. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta digital do leilão número 2 de 2021, ANEL. Leilão de transmissão, destinada à contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica com instalações localizadas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, muito bom dia. Processo 48.500.000.32, de 2021, traço 33. Senhores diretores, me perdoem aqui antes de iniciar a deliberação desse processo, fazer um registro que na última sexta-feira, me perdoem até não ter feito na hora dos comunicados, na última sexta-feira nós tivemos na quinta, senhores diretores, eu fui avisado, mas na sexta eu me esqueci. Então, hoje eu faço um registro aqui da nossa aniversariante do mês, a doutora Elisa Basso, na qual aqui rendo as minhas homenagens e desde já desejo muita felicidade e sucesso na sua vida. Senhores diretores, trata do processo de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar o edital do leilão número 2, destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Por intermédio da Portaria 215, de 11 de maio de 2020, o Ministério de Minas e Energia fixou as diretrizes para a elaboração do plano de outorgas de transmissão de energia elétrica POT, desde a concepção dos estudos de planejamento até a realização dos leilões, bem como para autorização de reforços e melhorias em instalações de transmissão existentes. Com vistas à realização do leilão número 2, previsto para 17 de dezembro de 2021, a ANEL recebeu do MME, por meio dos ofícios 11, 12, 23 e 28, ainda de 2021, os estudos realizados pela EPE para a licitação da expansão das instalações de transmissão de rede básica. Esses estudos estão consubstanciados nos relatórios técnicos R1, R2, R3 e R4 e R5, senhores diretores. Em 11 de janeiro de 2021, o processo foi distribuído de forma antecipada à minha relatoria. Destaco que, desde março de 2021, estão disponíveis no site da ANEL, na página Programa de Transmissão, as versões atualizadas dos relatórios técnicos R1, R2, R3, R4 e R5 dos empreendimentos, que comporão os lotes do leilão número 2 de 2021. As linhas de transmissão, substação e demais instalações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que comporão o edital do leilão foram indicadas pelo poder concedente para a licitação no POT 2020, primeira emissão, aprovada pelo despacho decisório MME nº 2 de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 3 de fevereiro de 2021. Por meio da nota técnica conjunta nº 10 de 2021, a Secretaria Executiva de Leilões CEL e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT Recomendam a submissão da minuta do edital e de seus anexos à consulta pública. É o que basta relatar, senhores diretores. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa. Nesse caso, a Procuradoria ainda não se manifestou. Apenas a abertura da consulta pública e estaremos à disposição para o que for necessário, inclusive para a aprovação do edital mais à frente. Senhor secretário-geral, a apresentação técnica está na agulha? Sim, senhor diretor. A apresentação técnica. Maravilha. Bom dia, senhora diretora. Bom dia, senhores diretores. E bom dia a todos que acompanham essa reunião pública da ANEL. Eu sou o André Tiburtino, gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões, CEL, e vou apresentar a proposta de abertura de consulta pública, formulada em conjunto pela CEL, pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, e pelo gabinete do diretor Efraim Pereira da Cruz. O leilão de transmissão número 2-2021 está estruturado com quatro lotes, com empreendimentos na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná e em São Paulo. São previstos investimentos de R$ 2 bilhões e geração de 5.700 empregos diretos, com 700 MVA em nova transformação e aproximadamente 900 km em linha de transmissão. Ainda para esse leilão, o Ministério de Minas e Energia, que é a entidade responsável pelo planejamento soterial, prevê encaminhar até o fim desse mês de abril, estudos de planejamento de empreendimentos para aumento da confiabilidade no atendimento à região de Macapá, no Amapá, composto preliminarmente por uma linha de transmissão de 230 KV interligando a SE Macapá à nova subestação Macapá III, adicionando 300 MVA de transformação ao sistema local. A expectativa de inclusão ainda no leilão de dezembro de 2021 consta no item 8 da Ata 242 da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizada em 7 de dezembro de 2020. Passamos à descrição dos empreendimentos que compõem esse leilão. O lote 1 é composto por obras estruturantes para o sistema elétrico que supera a região metropolitana de Curitiba, visando viabilizar o atendimento elétrico ao mercado local minimamente até o ano de 2030. Trata-se do maior lote do leilão, com investimento da ordem de R$ 1,26 bilhão e o maior prazo para entrada em operação, de até 5 anos. O lote 2 busca interligar os setores de 500 KV e de 230 KV da SE Olindina, fortalecendo o sistema de transmissão baiano em um prazo de até 3 anos. O lote 3 visa ampliar a interligação na região oeste do estado da Bahia, acrescentando 165 KV de linha de transmissão dentro de um prazo de 3 anos e meio. O lote 4 visa uma maior confiabilidade e flexibilidade operativa em cenários críticos de elevada importação de energia pela região sudeste, bem como garantir o controle de tensão no sistema do estado de São Paulo em um prazo de até 2 anos e meio. Aqui, visualizamos o mapa geral de localização dos lotes. Observamos que o estado do Amapá está representado, mas não faz parte dessa consulta pública, porém, poderá compor o leilão nº 2, 2021. Nesse slide, observamos o prazo para assinatura do CUSTE, que é julho de 2021, e é uma condição essencial para a continuidade do lote no leilão. Esse prazo também é válido para a nova subestação Macapá 3 a ser acessada pela SEA, no caso de inclusão desse lote no leilão. Vamos agora apresentar as propostas de melhoria no edital. Conforme o quadro em tela, propõe-se estabelecer um aumento progressivo escalonado do valor da garantia de fiel cumprimento em razão do aumento do deságio, observado o limite de 10% estabelecido na Lei 8.666, de 93, em seu artigo 56, parágrafo 3º. Essa proposta visa incentivar lances ponderados e que possam resultar em contratos adequadamente cumpridos, com a efetiva e tempestiva implantação das instalações licitadas, sem, entretanto, impor limites aos deságios a serem oferecidos. Assim, busca-se estabelecer uma correlação entre a redução das receitas operacionais e o aumento do risco de uma eventual inviabilidade financeira dos projetos. Observe-se que não está sendo proposto um aumento de valor de multa, ou critério diferente de dosimetria, mas somente um aumento no valor da garantia em caso de não pagamento da multa. Assim sendo, valores de multa superiores a 5% do investimento continuam sendo aplicáveis somente em caso de inexecução total do objeto contratado. Com relação à aplicação de penalidades do edital, foram feitas melhorias textuais e recomendada a utilização dos critérios já parametrizados nos artigos 36 a 40 da Resolução Normativa nº 846 de 2019, relativos a prazos para pagamento de multa e eventual recurso, efeito suspensivo, desconto para pagamento no prazo estipulado, com renúncia à apresentação de recurso. Assim, propõe-se maior uniformidade desses critérios, visto que aqueles aplicados no edital eram diferentes e, em geral, mais restritivos que aqueles da resolução, uma vez que são fundamentados na Lei 8.666 de 93, artigos 86 e 87. Planilha de dados. Atualmente, o processo de elaboração do projeto básico é mais interativo, iniciando-se com o contato direto do ANS com cada nova concessionária, no intuito de mais rapidamente se convergir para a aprovação do projeto básico, com o que se faz interessante a retirada desse arquivo dos documentos a serem publicados junto com o edital. Planilha de simulação de receita. A planilha anteriormente disponibilizada tinha caráter meramente orientativo, sendo de responsabilidade da proponente simular suas próprias condições de oferta de acordo com as versões mais recentes dos submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. Assim, propõe-se também a retirada desta planilha. Juízo de reconsideração. A ANEL atualizou esse procedimento no sentido de que a decisão não reformada seja encaminhada para a deliberação da instância superior, no caso, a própria diretoria colegiada. No caso de licitações, o tema encontra também respaldo na Lei 8.666 de 1993, em seu artigo 109. Com relação ao cronograma previsto, após a finalização da consulta pública em 14 de junho, a CEL e a SCT analisarão as contribuições e proporão o texto consolidado do edital a ser encaminhado ao TCU após aprovação da diretoria. O TCU terá, então, um prazo de 90 dias para a conclusão de suas atividades de acompanhamento da licitação. Em outubro, está prevista a realização de um workshop de esclarecimentos aos agentes e, em novembro, será aprovado e publicado o texto definitivo do edital, com a sessão pública acontecendo em 17 de dezembro e os contratos sendo celebrados em 31 de março de 2022. Obrigado e tenham todos um bom dia. Primeiramente, senhores, agradecer aqui de forma muito efusiva a apresentação do doutor André Tirbutino, nosso adjunto da gerência de Secretaria Executiva de Leilões, o qual aqui também rendemos nossas homenagens por todo o trabalho que foi feito em conjunto com a SCT, ali na pessoa do doutor Ivo. E, senhores diretores, feito toda essa apresentação e de forma muito didática e também antecedido pelo vídeo que também mostra a didática dos leilões, o que também não é muito diferente do modelo de transmissão aqui, ora, apresentado no vídeo para a geração, eu trago para os senhores apenas mais um elemento que merece um destaque todo especial, que diz respeito à questão de um acréscimo de mais um lote nesse leilão, né, e que, de certa forma, vai alcançar a região do Amapá. Aqui eu vou fazer a leitura da fundamentação apenas do item 10, registra-se que, com quanto por hora o leilão esteja estruturado com quatro lotes, empreendimentos na Bahia, Minas Gerais, Paraná e em São Paulo, o planejamento setorial do MME prevê encaminhar até 30 de abril de 2000 estudos de planejamento de um conjunto de empreendimento para aumentar a confiabilidade no atendimento à região de Macapá, no Amapá, para ser composto preliminamente por uma linha de transmissão de 230, onde será interligado Macapá a Macapá 3 e uma subestação de 230, 69 KV em Macapá 3, onde será feita ali a transformação. A expectativa de inclusão dessas instalações, senhores diretores, ainda no leilão número 2, consta no item 8 da ata da... 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 na ata da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico número 242 do CMSE realizado em 7 de dezembro de 2020. Assim, informo que, por meio de reuniões realizadas entre a minha assessoria, acompanhada da CEL e da SCT e do Planejamento Setorial, aliou-se a instrução e o trâmite diferenciados para os empreendimentos do Amapá, que deverão ser alocados em novo lote, ainda no ambiente do leilão número 2, de forma a atender à previsão apresentada no CMSE. E, dessa maneira, especificamente para esse lote, planeja-se realizar nova consulta pública com período de contribuição reduzido para tratar exclusivamente da respectiva minuta do contrato de concessão e das características técnicas das instalações no Amapá. Assim, justifica-se a proposta de para concatenar a instrução do novo lote com a consulta pública hora proposta e, portanto, viabilizar a contratação no âmbito da sessão pública do próprio leilão número 2, o que, inclusive, reduzirá os custos para a realização do certame. Então, senhores diretores, feito esse esclarecimento e o que consta de alinhamento tanto no que estava registrado no CMSE quanto no alinhamento setorial entre todos os entes envolvidos, EPM, EME e Anel, está se definindo a entrada de mais esse lote que, naturalmente, atenderá e não precisa adentrar muito ao mérito do porquê do atendimento ao Estado do Amapá. Feitas as considerações, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do esforço e considerando o que consta no processo 48.500, número 32, 2021, 33, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições de 29 de abril de 2021 a 14 de junho de 2021, com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital e anexos do leilão número 2 de 2021, leilão de transmissão. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bom, quero aqui agradecer os cumprimentos pelo meu aniversário feito pelo diretor Efraim e em relação a esse processo, inicialmente eu quero parabenizar o relator pelo voto e as áreas técnicas, a CEL e a SCT, aquelas propostas que trouxeram para aprimoramento do edital do leilão. Acho que a gente está deixando o edital mais claro no que se refere a essas cláusulas de penalidade e também simplificando alguns procedimentos a partir da retirada dessa necessidade do despacho da CEL de juízo de reconsideração. Aqui eu tenho apenas um ponto em relação à proposta trazida que se refere à garantia de fiel cumprimento. A sistemática de execução de garantia de fiel cumprimento passou para o aprimoramento recente, isso com uma aplicação de multa editalícia e execução da garantia no caso de não pagamento da multa, isso tudo limitado a 5% do valor de fiel cumprimento, limitado à garantia portada. Então, eu tenho dúvidas se já é o momento e se é a melhor forma de alterar a garantia de fiel cumprimento, especialmente sem a revisão dos valores das multas a serem aplicadas. E, além disso, eu tenho ressalvas também quando a proposta de estabelecer uma relação entre garantia fiel cumprimento e o deságio obtido no certame. Isso porque a proposta diz que um percentual maior de deságio, isso porque a proposta relaciona o deságio à porta da garantia e o percentual maior de deságio não necessariamente aponta o maior risco do empreendimento. O deságio por si só não é um parâmetro robusto para indicar risco, porque depende intimamente de uma boa calibragem do preço teto, que é algo que a agência já vem aperfeiçoando ao longo do tempo, mas ele depende também do que a gente chama na teoria do valor privado do bem, ou seja, quanto que esse ativo vale para o empreendedor. E essa, senhores, é uma informação que a gente não tem e talvez a gente nunca vai ter, o que é natural, porque os leilões são instrumentos de informação completa. Então, eu tenho também outra dúvida que é em relação aos patamares, ao percentual definido de deságio. Se há um maior risco com deságio imediatamente superior a 50%, ou, por exemplo, 51%, será que o risco é menor se o deságio for de exatamente 50%? Então, tem essa questão da calibragem, que é algo que também tem que ser avaliado. Eu não sei se a adoção desses limites exatos para definição do valor da garantia de fiel cumprimento a ser aportado é da melhor forma, é o mais adequado. E também, me parece que atrelar o valor dessa garantia com o deságio pode criar algum tipo de dificuldade de gestão, sem que a gente consiga demonstrar efetivamente que o risco associado ao deságio ele traz algum... E a gente tem uma demonstração efetiva desse risco, e também um benefício para a administração. E aí, para concluir também, eu não identifiquei na instrução uma análise, eu consegui fazer uma leitura rápida ontem da nota técnica, que aponte uma correlação entre os deságios elevados e a deterioração da performance das concessões, com aumento de inexecução parcial ou total. Porque, eu me lembro de exemplos inclusive contrários, que apesar de não haver qualquer deságio houve inexecução total, como foi o caso da linha de transmissão Manaus Boa Vista, em que a gente não teve deságio e a linha não foi viabilizada até hoje. Talvez, esse seja um ponto de destaque para a gente avaliar se essa proposta de aprimoramento não gera um custo adicional que pode aumentar o risco para o empreendedor e aumentar custos no leilão e, com isso, trazer resultados que no fim do dia impliquem em menores deságios do que a gente vem percebendo hoje. Mas esses são pontos que eu trago apenas para reflexão, não consegui fazer uma análise aprofundada. Eu acho que a gente está no momento certo, que a gente está falando de abertura de consulta pública, acho que a gente vai ter tempo suficiente para avaliar com maior cautela esses pontos, tanto pelas áreas técnicas quanto pelas contribuições que surgirem da sociedade. Doutora Elisa, primeiro, eu só tenho uma coisa para dizer, todas as suas dúvidas, eu creio que são as minhas dúvidas e as das nossas áreas técnicas e a consulta pública, ela poderá nos encaminhar algumas delas e aí naturalmente poderemos aí ter uma reflexão um pouco mais detalhada, sobretudo com a contribuição do mercado. Eu acho que é o que você coloca de forma muito acertada, né? A gente está em ambiente de consulta pública e que agora a gente vai poder discutir com os players, discutir com as associações, com o mercado, esses aprimoramentos, né? No passado, nós tivemos um grande aprimoramento que foi uma indicação da Lavra até do doutor André, que ali colocamos aquela discussão do que a gente estava ali para vender papel, né? Criava-se um ambiente de mercado de papéis e que hoje a gente ainda tem algumas concessões que até hoje não saíram e aí vem aquela discussão de caducidade, troca de titularidade, enfim, e graças a Deus foi um acerto muito grande e a gente acabou aí evoluindo e a gente só vai ter de verdade os efeitos disso tudo daqui a alguns anos quando a gente observar os efeitos desse nosso primeiro leilão que nós tivemos aí com essa modificação. Agora, tanto a SCT, quanto o Ministério, quanto a CEL, elas trazem aí um aprimoramento a mais, um aprimoramento que naturalmente ele será discutido com a sociedade e aí eu não tenho dúvida e as suas dúvidas todas são minhas também e a gente vai poder aí sentir como é que o mercado se comporta em relação a esses aprimoramentos e aí no final vai ter uma análise muito detalhada das nossas competentes áreas aqui da ANEL, o que voltará para esse colegiado para a gente saber se responderam as perguntas que você coloca aqui para a gente agora. Queria também fazer uma observação, diretor André, se você me permite. A diretora Elisa, bom, primeiro a diretora Elisa aqui nesse colegiado é a pessoa que mais entende de leilão, então as perguntas dela sempre serão muito pertinentes aqui nesse tema e ela traz aqui alguns pontos que são aqueles que nós estamos debatendo há muito tempo, a questão qual é o melhor aporte de garantias de fiel cumprimento, como tratar a questão dos preços teto, considerando aí os deságios, então a cada leilão nós nos perguntamos será que calibramos bem o preço teto porque o deságio foi de 50%, de 40%, como temos visto aí nos últimos leilões, então eu acho que traz, a diretora Elisa traz aqui para a discussão pontos extremamente relevantes, a relação garantia física, penalidade, então tudo isso são todos esses, são temas que a gente tem procurado discutir, não só dentro da ANEL, mas também com o Ministério de Minas e Energia, com o Poder Concedente e com o próprio mercado e ela traz um outro ponto que me chama muito a atenção, que é a questão do qual é a correlação que existe entre deságio e performance, porque nós temos de tudo, temos casos em que, como ela citou, casos em que não houve deságio algum e empreendimento não performou e casos invertidos, em que você tem deságio altíssimo, chegamos a ter 60% de deságio e com uma excelente performance do empreendedor e do empreendimento. Então, acho que são pontos que, como ela disse e confirmado aqui pelo diretor Efraim, nós estamos abrindo uma consulta pública que é o grande momento, a grande oportunidade que temos para discutir isso e eu acho que nós devemos nos debruçar, nós, colegiados, devemos nos debruçar sobre esse ponto durante esse período de consulta pública para que a gente possa tentar um avanço, além de todos aqueles que já foram feitos ao longo dos anos, mas tentar um avanço adicional para tornar os leilões cada vez mais eficientes e os resultados, especialmente, não só o leilão ser eficiente, mas que os empreendimentos possam realmente ser implantados no prazo certo, no prazo correto. Eu também gostaria de fazer algumas ponderações, primeiramente, muito bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, e também me render aqui aos excelentes comentários da doutora Elisa. Acho que esse processo de leilão do segmento de transmissão, ele tem ao longo dos 22 anos da agência, ele tem se mostrado exitoso na média, ou seja, é sempre um bom ativo para ser leiloado ativos de transmissão. Ao longo do tempo, nós fomos aprendendo cada vez mais como licitar melhor esses empreendimentos. E eu queria me apegar a um comentário que a diretora Elisa dentre dos outros que foram todos irrepreensíveis, quando ela coloca o valor particular do bem, do ativo, que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos é uma migração dos investidores tradicionais, que antigamente investiam em transmissão, para outros grupos que passaram a investir em transmissão. E aí nós temos grupos de distribuidoras, Equatorial, Neoenergia, Energiza, que passaram a investir em transmissão, seja para uma estratégia de mitigar risco dentro do negócio de holding como um todo e também dentro da estratégia de eventualmente, e aí se encaixa perfeitamente o comentário da diretora Elisa, do valor particular do bem, do ativo. Ou seja, às vezes, aquele ativo, o deságio, ele se justifica talvez não pela estratégia do negócio da transmissão, mas para viabilizar, por exemplo, o escoamento de um empreendimento de geração do grupo para robustecer o atendimento de confiabilidade da sua distribuidora ou do seu conjunto de distribuidoras. E, nesse sentido, o valor, doutora Elisa, é um valor que a gente realmente nunca vai saber e nem devemos como reguladores. Então, eu acho que é muito pertinente todas as ponderações que foram feitas. E também destacar, quando eu atuei na área de fiscalização, o quanto o mercado se autoalimenta, ele se retroalimenta. Então, quando nós desenvolvíamos uma estratégia de fiscalização, automaticamente, as empresas já respondiam àquela estratégia como uma estratégia de defesa. Ora, não podemos incorrer mais neste erro porque a ANEL ela penaliza esse tipo de erro. Da mesma forma no mercado, ou seja, à medida que os leilões eles foram se aprimorando, os agentes de mercado se aprimoraram também para participar desses certames. E a ANEL também, por ser um item dentro desse grande ecossistema, também tem que se retroalimentar. Então, doutora Elisa, parabéns. Mais uma vez aí, a senhora contribui de forma bastante útil para as discussões do colegiado e especialmente nessa matéria onde detém conhecimento peculiar. Parabéns. Esperamos aí que na consulta pública nós recebamos contribuições valiosas para aprimorarmos esse modelo de contratação. Bom, senhores diretores, primeiro também me associo ao diretor Efraim e rendo a primeira vez a diretora que fez seu aniversário na última sexta-feira. Sobre o tema aqui para a audiência eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira é que nós estamos iniciando o processo com quatro lotes, mas já está definido pelo governo, pelo ministério que encaminhará ao longo do processo o quinto lote que trata-se das obras do estado do Amapá. Então, são obras que é a construção de uma nova subestação, a Macapá 3, que deve ficar a 10 quilômetros da subestação onde ocorreu a contingência no final do ano passado e isso aí vai reforçar o atendimento a Macapá, fazendo com que as usinas que lá estão instaladas, as hidrelétricas, possam alcançar a rede da concessionária de distribuição local, mais um meio, por meio da subestação Macapá 3 agora e essas obras devem agregar algo em torno de 150 milhões de reais de investimento no leilão. As quatro obras apresentadas aqui, nós estamos falando de um leilão de 1,9 bi e com a entrada do quinto lote de Macapá deve ser um leilão de praticamente 2 bilhões de reais e uma obra importante para a segurança do sistema e muito aguardada no estado do Amapá. E depois nós temos três aprimoramentos no edital. O primeiro deles, a diretora Elisa fez importantes e relevantes considerações e diz respeito à relação de ISA e garantia de fiel cumprimento. aqui nós estamos sempre querendo aprimorar o instrumento edital com um único objetivo, buscar com que o empreendedor que ganhe o leilão entregue a obra. Então, assim, tomamos uma iniciativa muito acertada. O último leilão que foi realizado em dezembro é prova disso. Aquela que diz que a transferência de controle só pode ocorrer após o agente entregar a obra. foi um aprimoramento muito acertado que a ANEL fez em que busca aumentar o comprometimento entre o vencedor do leilão e a entrega da obra. Afinal de contas, o setor elétrico não é um ambiente para especulação. Aqui é um setor que nós queremos players que tenham, sejam duradores, tenham a responsabilidade e avancem no cumprimento de suas obrigações no contrato de concessão. Essa questão do deságio versus garantia de fiel cumprimento, acho que é um aprimoramento que a CEL faz em função de troca de experiência com a equipe do PPI, onde em outros segmentos de infraestrutura em que realiza leilões também, já se faz essa correlação entre os deságio, que estão cada vez mais arrojados. isso não é ruim, isso é bom porque reduz a tarifa do consumidor, mas ao mesmo passo nós temos a preocupação que grupos que tenham densidade e qualidade que se comprometam com as obras que venham a ser executadas. Mas como estamos no ambiente de audiência pública, vai ser um momento importante para que a gente faça essas reflexões, mas acho que chama a atenção que vai ser um bom debate na audiência. Depois o aprimoramento que foi feito na cláusula de penalidade e outros aprimoramentos que estão também na proposta que está sendo encaminhada. Um ponto que eu chamo a atenção também é que a curva de juros futuros está subindo muito e isso afeta o parâmetro da UOC. Então essa audiência pública é um bom ambiente para a gente obter essa observação do mercado algumas contribuições nesse sentido. E por fim dizer que a sessão pública está sendo programada para ser realizada no dia 17 de dezembro de 21 na B3 em São Paulo. Essas são as principais comentários. Doutor André, eu ia deixar para falar no final da consulta, mas tem um ponto também de reflexão que a gente precisa trazer aqui e eu já tenho algumas reuniões de CMSE, a gente aportou, eu já falei isso em outros momentos, mas às vezes é preciso a gente martelar, 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 para ver que quem sabe uma hora a gente acerta o prévio. Então, um ponto que a gente tem e a gente já comentou aqui, é assim, cada leilão a gente tem uma certa felicidade no tocante a bater aquele martelo lá, assim como o ministro Tarcísio, assim o fez no processo de privatização dos aeroportos, mas aqui é diferente, aqui a cada batida de martelo, daqui a três anos o efeito chega na tarifa dos brasileiros, e é um ponto que eu acho que a gente precisa também se debruçar, não é o momento aqui, mas é só para fazer uma reflexão, é que da outra vez eu já falei, se o doutor Elvio vai fazer qualquer, vai construir qualquer indústria, ele tende a olhar os modais e tende a observar onde está a matéria-prima para poder tentar, ou ele se instala num local onde tem um modal de transporte que facilite e barateie o custo para o insumo dele, ou então ele bota aquela indústria o mais próximo da matéria-prima, é assim que se faz desde que se estabeleça um modal para escoamento daquilo e é o que a gente observa com relação aos nossos leilões de transmissão vejam que a gente está permeando esse Brasil com as linhas de transmissão isso encarece o custo do brasileiro é bem verdade aí a gente por outro lado a gente tem a ideia de buscar uma energia no norte buscar uma energia em alguns rincões enquanto a gente sabe que aqui no Goiás a gente tem para mais de uns dois três gigas de PCH onde talvez a gente esteja precisando repensar uns leilões mais locacionais ao invés de pensar em permear o Brasil todo com transmissão a vontade e o desejo de todo mundo é andar de Mercedes-Benz mas talvez um coroa nos atenda então assim só fica esse ponto de reflexão aqui para todos nós no sentido de qual é o ponto ótimo entre nós termos um país enraizado de linhas de transmissões para a questão de não ter essas restrições de transmissão como a gente tem em alguns casos aqui que já são bem trabalhados nesse colegiado veja o que a gente está falando aqui recentemente de energia vertida turbinada lá de Belo Monte no caso do GSF mas a gente por outro lado a gente também deveria fazer um ponto de equilíbrio talvez entender melhor o que seria mais adequado porque veja bem foi citado aqui o caso da Transnorte da Transnorte não da da TIE lá o caso que liga Boa Vista ao estado do Amazonas para poder colocar ali Boa Vista no sistema interligado nacional porque é o único estado do Brasil que não está interligado mas veja bem que na conversa que eu tive com o doutor Cristiano com o último leilão que já foi promovido lá se não me engano foi até de relatoria da doutora Elisa de eficiência energética para lá e pelas questões térmicas que tem lá o critério N-1 já está atendido lá o que a gente está ali é uma questão de segurança energética interligar um estado que não está no sim então são coisas que a gente precisa avaliar não sobre o viés somente de infraestrutura mas sobre o viés sobretudo de tarifa que o Brasil está enfrentando mas enfim são só reflexões que eu deixo aqui registrado e concordo com todos os comentários que foram aqui lançados eu acho que a gente precisa aprimorar e é o que o senhor colocou de forma muito detalhada doutora André a questão dos aprimoramentos dos deságios tem a reflexão da doutora Elisa que a gente não pode comparar alguns casos como foi o caso da TNA mesmo teve um deságio mas não aconteceu mas aqui acho que a comparação é o que o doutor Patrus traz lá do PPI é a relação quanto maior o risco maior a garantia mas enfim eu acho que o ambiente a gente é o que nós aqui discutimos a CP é o ambiente próprio e no final nós vamos tomar uma decisão aqui eu tenho certeza que a decisão que melhor se amolda aos interesses dos brasileiros e aos interesses aí dos consumidores de energia que são verdadeiramente os pagantes deste processo eu tenho votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta do ilustre relator da matéria doutor Efraim Cruz também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade os votantes decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de contribuições entre 29 de abril e 14 de junho de 2021 uma segunda uma segunda-feira com vistas a acolher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital e anexo do leilão número 2 2021 ANEL e dizer que ao longo da consulta pública será avisado aqui deverá ser inserido os lotes relativos ao atendimento do estado do Amapá que seria o quinto lote desse leilão próximo item item 3 da pauta processo 48.500.0046.17 barra 2020 traço 41 48.500.00 60.51 barra 2020 traço o resultado da revisão tarifária periódica da companhia energética de Pernambuco CELP avigorar a partir de 29 de abril de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2025 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 3 de 2021 diretor relator Sandovalde Araújo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário geral contrato de concessão de distribuição 26 de 2000 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da companhia energética de Pernambuco CELP estabelece a data de 29 de abril de 2021 depois de amanhã para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 a 7 dos procedimentos de regulação tarifária ou PRORET em 23 de novembro de 2020 o processo foi distribuído antecipadamente para a minha relatoria em 9 de fevereiro de 2021 a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a consulta pública número 3 de 2021 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária o período de contribuições se estendeu até o dia 29 de março de 2021 sendo realizada audiência pública por videoconferência no dia 11 de março deste ano em 5 de abril de 2021 a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado enviou por meio do memorando 52 informações sobre os contratos bilaterais da CELP atualmente firmados em 9 de abril de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD por meio do memorando 74 encaminhou para essa relatoria a apuração das perdas da distribuidora CELP consolidada na nota técnica 33 de mesma data em 15 de abril de 2021 a SRD apresentou por meio de nota técnica no caso a nota técnica 36 o cálculo dos limites propostos para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o período de 22 a 25 após análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública em 16 de abril de 2021 a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada a CELP e ao seu conselho de consumidores foram realizadas reuniões virtuais em função da pandemia do novo coronavírus com o concessionário e o seu conselho de consumidores respectivamente nas datas de 16 e 19 de abril com o objetivo de discutir e explicar o cálculo proposto da revisão tarifária em 19 de abril de 2021 a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF enviou por meio do memorando 89 os valores solicitados para a composição da base de remuneração que foram consolidados por meio da nota técnica 68 em 22 de abril de 2021 realizei nova reunião por videoconferência com a CELP em 23 de abril de 2021 a CELP enviou a carta 16 solicitando diferimento da aplicação de 3,35 pontos percentuais do resultado de sua revisão tarifária até o processo subsequente em 29 de abril de 2022 nessa mesma data em função da competência da desculpe da correspondência enviada pela concessionária a proposta final de revisão tarifária foi retificada e novamente encaminhada à distribuidora e ao seu conselho de consumidores a SGT por intermédio da nota técnica 77 datada de 23 de abril de 2021 consolidou o resultado da revisão tarifária da CELP senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria senhores diretores vou fazer uma manifestação para os itens 3, 4 e 5 o item 3 é o resultado da revisão tarifária periódica da CELP e os itens 4 e 5 são reajustes tarifários nesses processos a procuradoria costuma não se manifestar quanto ao mérito exceto se houver algum questionamento jurídico o que não foi o caso de nenhum dos três então aplicação direta do contrato e dos procedimentos de regulação tarifária muito obrigado senhor procurador geral doutor Luiz Eduardo a revisão das tarifas da CELP segundo proposta encaminhada pela SGT conduzirá se aprovado por este colegiado efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,99% sendo de 11,89% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,01% em média para os consumidores conectados na baixa tensão conforme apresentado na tabela 1 do voto antes de passar para a apresentação técnica da SGT senhores diretores eu queria apenas ressaltar que no presente processo tarifário encontram-se aqui inseridas os recentes esforços feitos empreendidos pela ANEL para atenuar o impacto tarifário aos consumidores de energia elétrica do Brasil em função do agravamento da pandemia da Covid-19 essa oportunidade aqui queremos também agradecer a CELP ao seu corpo diretivo aos executivos da companhia que também não deixaram de envidar esforços para que pudéssemos alcançar a proposta tarifária que agora trazemos é claro que nós gostaríamos de trazer uma proposta menor mas foi o que foi possível fazer com as ferramentas que temos em mão atualmente e também como já dito contamos com a colaboração e a compreensão da companhia de eletricidade do estado de Pernambuco e feito este comentário eu solicito que o doutor Ricardo por favor chame a apresentação técnica da SGT que trará o maior detalhamento da proposta de revisão tarifária que ora apresento a este doutor colegiado bom dia a todos meu nome é Marcelo Herlebes trabalho na superintendência de gestão tarifária e farei apresentação do resultado da revisão tarifária da companhia energética de Pernambuco a CELP que foi tema da consulta pública 003 de 2021 de pronto apresentamos o resultado da revisão tarifária da CELP que resultou no efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,99% valor que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A e B conforme demonstrado percebe-se que os maiores efeitos advêm dos encargos da compra de energia quanto aos financeiros aqueles que entram tem um impacto de menos 1,43% e os que saem de menos 4,62% ressalto que o impacto de cada componente será detalhado ao longo dessa apresentação na tabela direita demonstra-se os efeitos por grupo tarifário informo que nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência as tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo níveis de tensão e horários de consumo na obtenção da tarifa de referência avaliou os custos de construção das redes para cada um dos níveis de tensão além da verificação do uso das mesmas para cada subgrupo tarifário e para cada classe de consumo a diferença dos efeitos apresentados na tabela se deu basicamente pelo aumento dos custos das redes de média de alta tensão terem sido superiores quando comparados aos da baixa tensão destaco na tabela o aumento tarifário para os consumidores residenciais que ficou em 7,86% passamos a análise por componentes tarifários iniciando-se pela parcela A quanto aos encargos setoriais destaca a CDE a conta COVID que refere-se ao pagamento do empréstimo destinado a receber os recursos de operação financeira para livre do caixa das distribuidoras e respectivamente dos seus consumidores em julho do ano passado em parte de 3,24% quanto aos custos de transporte destaco os custos de rede básica e rede básica fronteira em função dos aumentos das tarifas de uso do sistema de transmissão TUS que tiveram aumento em função da cassação das liminares associadas as ações movidas contra a portaria MME 120 de 2016 processamento de revisões até então reprisadas em julho do ano passado e novas instalações de transmissão entrantes para o ciclo 2020-2021 com um impacto de 3,18% Por fim os custos com compra de energia a maior contribuição se deve até a Pernambuco cujo preço é vinculado ao dólar ao IGPM e ao preço do combustível com impacto de 3,56% As perdas técnicas e não técnicas são definidas nas revisões tarifárias enquanto as perdas técnicas elas são calculadas pela SRD conforme o módulo 7 do PRODIS informo que houve uma atualização da entrada de dados do modelo o que gerou um ligeiro aumento em relação ao valor calculado na CP-003 de 2021 resultando em 8,98% de perdas técnicas regulatórias 1% inferior ao reconhecido no ciclo anterior Quanto às perdas não técnicas a meta determinada no ciclo anterior foi de 13,17% O resultado do modelo de benchmark nesta revisão foi de 14,04% maior que a meta do ciclo anterior já as perdas já as perdas atuais reais da CELP são de aproximadamente 20% também superiores à meta do ciclo anterior assim a metodologia determina que se mantenha para o ponto de partida a meta do ciclo anterior em 13,17% e que não haja trajetória de redução Aqui apresento os componentes do fator X que é aplicado nos reajustes tarifários descontando a inflação na atualização da parcela B O primeiro componente é o PD que avalia os ganhos de produtividade da concessionária ou seja, avalia a variação das receitas e despesas dado uma alteração do mercado consumidor O PD resultou em 0,39% o que significa que a CELP possui ganhos de produtividade maiores que a média do setor O segundo é o componente T que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência ao longo do ciclo tarifário e resultou em menos 0,07% o que significa que os custos operacionais atuais estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão e serão aumentados gradativamente ao longo do ciclo Por último, o componente Q que reflete a qualidade dos serviços da concessionária avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais estabelecidos pela ANEL e se a concessionária piora ou melhora seus indicadores ao longo dos anos O valor calculado ficou em 0,43% Ressalto que o PD e T se mantêm fixos ao longo do ciclo sendo o componente Q atualizado a cada processo tarifário Passa-se a análise da parcela B Quanto aos custos operacionais a metodologia indicou que os atuais custos na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão Então deveria haver um crescimento desta componente Porém os efeitos aqui demonstrados já levam em consideração a aplicação do índice de produtividade o PD e de incentivo à qualidade o Q sendo estes positivos como demonstrado no slide anterior o impacto resultou em menos 0,10% Os próximos três componentes dependem dos ativos da distribuidora o primeiro deles as anuidades seu cálculo é feito por meio de fórmula paramétrica com base no ativo mobilizado em serviço resultando em efeito de 0,19% já a remuneração do capital com efeito de 1,5% seu cálculo depende da base de remuneração líquida e do Oc que passou a ser atualizado anualmente a partir de 2021 como determina o PRORET 2,4 já a cota de reintegração ou depreciação teve um impacto de 1,28% e isso se deve pelo aumento da base de remuneração bruta e do ligeiro aumento da depreciação média as receitas recuperáveis também são definidas por modelo comparativo entre as distribuidoras e seu cálculo depende dos custos de parcela A e B resultando em 0,34% de efeito o último componente são as outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda que são receitas extras oferidas pela concessionária e por isso são usadas para redução da parcela B tendo impacto de menos 0,92% somando as componentes apresentadas tem-se um efeito da parcela B de 2,29% a seguir demonstra-se o indicador da parcela B ponderada pelo mercado de uso das redes ou seja clientes cativos e livres esse gráfico mostra o indicador da CELP comparado com as outras distribuidoras de grande porte do país a linha em laranja indica o valor médio em 157 reais o megawatt hora o indicador da CELP aprovado essa revisão iria de 128 reais o megawatt hora para 141 reais o megawatt hora ainda abaixo do valor médio das grandes distribuidoras quanto aos componentes financeiros destaco alguns deles o primeiro a CVA Energia devido ao risco hidrológico das usinas repactuadas e as usinas cotistas de garantia física além do estabelecimento da bandeira verde no segundo semestre de 2020 com efeito na CVA Energia de 4,96% outro financeiro significativo foi o reperfilamento de pagamento da remuneração dos ativos não depreciados das transmissoras que tiveram seus contratos prorrogados que trata a portaria MME 120 de 2016 esses pagamentos foram postergados assegurando às transmissoras o valor presente líquido da remuneração sendo o impacto desse reperfilamento para o ciclo 2021-2022 estimado e considerado como financeiro negativo nesta revisão com impacto de menos 1,38% destaco também a reversão do empréstimo da conta da covid com impacto de 8,27% negativo e por último o diferimento solicitado pela CELP lastreado em estimativa de homologação de crédito de PIS PASEP COFINS de ação ajuizada pela distribuidora que retira o SMS da base de cálculo desses tributos com impacto de menos 3,35% totalizando os demais financeiros tem-se um efeito de menos 1,43% neste slide demonstram-se as diferenças entre o resultado agora apresentado e o resultado preliminar proposto na consulta pública 003 de 2021 quanto aos encargos setoriais a diferença se deu devido a CDE contra a covid cujo valor ainda não havia sido homologado na versão preliminar desta revisão quanto aos custos de transporte houve redução de demanda para alguns pontos de conexão com a rede básica já para a compra de energia a diferença se deu na valoração do combustível da tempo Pernambuco que depende do dólar do GPM da comodice do gás para a parcela B houve a atualização do WOC que ocorreu em março deste ano ou seja após o cálculo da versão da consulta pública além de ligeira diminuição da base de remuneração regulatória quanto aos componentes financeiro a diferença se dá basicamente pelo reperfilamento da RBSE que não estava contemplado na versão preliminar e do aumento de aproximadamente 70% do diferimento solicitado pela CELP em relação à versão de consulta pública somando-se todas as componentes tem-se a diferença de 1% entre as versões quanto à tarifa residencial B1 neste gráfico demonstra-se o ranking de todas as concessionárias do país a CELP hoje ocupa a 28ª posição do ranking das tarifas mais caras para as mais baratas e dado o resultado desta revisão a distribuidora ocupará a 17ª posição deste ranking ainda quanto à tarifa residencial B1 este gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado à variação da inflação ao longo do histórico observa-se que até 2020 a variação da inflação é próxima à variação tarifária em 2021 houve um descolamento dos indicadores inflacionários ficando a variação da tarifa B1 em patamar intermediário entre o GPM e o IPCA neste slide demonstramos a participação média por componente numa conta de energia da CELP a maior participação se dá nos custos de energia com 34,9% os custos de distribuição ou parcela B com participação de 22,1% encargos e transportes somam 15,3% e os tributos com participação de 27,6% se calculados por dentro equivalente ao percentual de 38,1% se calculados por fora por último apresenta os indicadores de qualidade que também são definidos nas revisões tarifárias iniciando pelo DEC o gráfico em barra mostra os valores apurados pela CELP e o gráfico em linha os valores propostos pela ANEL pode-se observar neste histórico que a CELP transgrediu os limites propostos até 2017 se adequando após esse período o gráfico de linha em azul mais claro mostra os limites propostos para o próximo ciclo começando em 12,9 horas de interrupção média e terminando em 11,6 mesmo gráfico agora para o FEC pelo histórico observa-se que não houve transgressão para este indicador no período o gráfico em linha verde claro mostra os limites propostos para o próximo ciclo iniciando com 8 interrupções em média e terminando em 6,7 interrupções era o que tínhamos a apresentar agradeço a atenção de todos bem senhores diretores agradeço ao Marcelo especialista da SGT e a toda a equipe envolvida no cálculo do processo tarifário como foi bem apresentado aqui permeia a área de fiscalização econômica financeira a área de regulação do serviço de distribuição a área de mercado como foi falado tem um contrato bilateral importante no contrato de distribuição da CELP e também a questão e a própria SGT eu queria fazer apenas duas observações da apresentação que foi feita pelo Marcelo a primeira delas eu não sei se os diretores perceberam que no fim da apresentação a apresentação ficou um pouco desconfigurada não sei se para todos os diretores mas para aqui no meu caso ela ficou um pouco desconfigurada mas foi possível perceber os pontos principais da apresentação de toda sorte ficará disponível a apresentação para que seja verificado pela sociedade como um todo também na apresentação apesar do Marcelo fazer referência ao diferimento atualizado de menos 3.35% na apresentação permanece ainda 2% mas eu gostaria de ratificar que o diferimento solicitado foi de 3.35% e também dizer que o diferimento associado ao reperfilamento da rede básica e também a conta COVID trouxe uma redução no cálculo dos componentes financeiros da tarifa de aproximadamente 13% então vejam o tamanho do esforço que foi feito para reduzir essa para atenuar o processo tarifário para os consumidores do estado de Pernambuco então feito esses comentários senhores diretores peço licença aqui em função da apresentação que já foi já foi feita passar direto a leitura do dispositivo do voto com base na legislação vigente no contrato de concessão 26 de 2000 no que constam dos processos 48.500004617 de 2020 e 48.500006051 de 2020 e nas informações contidas nessa nota técnica propõe-se primeiro pela aprovação do resultado da quinta revisão tarifária periódica da CEL a vigorar a partir de 29 de abril de 2021 que conduzirá se aprovado por este colegiado ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,99% sendo de 11,89% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,01% em média para os consumidores conectados na baixa tensão pela fixação das tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária pelo estabelecimento do valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo pela aprovação do valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a CELP de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária pela definição dos postos tarifários ponta intermediário e fora ponta pela fixação do componente T e do componente PD do fator X em menos 0,7% e 0,39% respectivamente como também pela fixação do referencial regulatório de perdas de energia elétrica para os reajustes de 2021 2022 2023 e 2024 conforme tabela abaixo descrita e encontrada no voto senhores diretores é o que temos a apresentar como proposta de voto em discussão bom diretor sandoval parabenizá-lo pela relatoria desse processo e destacar que o trabalho de desoneração das tarifas que essa agência imprime fazendo uma verdadeira engenharia de gestão tarifária encontra medidas que mitigam o processo tarifário para os consumidores na quinta-feira nós julgamos sete processos tarifários no país onde essas oito medidas de mitigação de tarifas surtiram efeito como o diretor sandoval relator da matéria bem colocou agora no processo em pauta da CELP essas oito medidas também imprimem efeito cabe destacar que o índice de reajuste original da distribuidora CELP estava na casa dos 19% em função de oito medidas de gestão de tarifa conseguiu-se um reajuste médio de 8,99% sendo que o reajuste do B1 residencial o consumidor residencial após essa deliberação vai passar a ser de 7,46% então isso é fruto de um grande trabalho de gestão de tarifas que a agência faz em parceria com o Ministério de Minas e Energia onde surtem efeitos oito medidas eu quero destacar aqui a conta Covid que foi uma uma ação estruturada no ano passado oriunda da MP 950 que foi muito importante para conter escalada tarifária em 2020 e se faz muito relevante para que a gente contenha a escalada tarifária também agora no ano de 2021 a conta Covid que injetou 15,3 bilhões de reais permitiu capital de giro para as empresas e permitiu também amortecimento de tarifa para os consumidores observe que aqui no processo em deliberação da concessionária de Pernambuco a conta Covid sozinha responsável por uma desoneração de 5% na tarifa na tarifa no caso da da concessionária de Pernambuco a Celpe nós temos também uma outra medida que é a utilização dos créditos do Piscofins que está sendo devolvido ao consumidor foi julgado lá em 2017 do Supremo Tribunal Federal e que por sinal está na pauta o julgamento final nesta quinta-feira dia 29 está na pauta do Supremo esta medida desonera a tarifa em 3,35% nós temos o efeito importante que é a devolução é a utilização daqueles créditos que estavam armazenados de P&D e eficiência e eficiência energética recursos que estavam sendo empregados também contribuem de maneira importante para aliviar o processo tarifário da concessionária todas essas oito medidas em conjunto uma exoneração importante na tarifa da Celpe fazer o resultado final para o consumidor residencial ser 7 e 46% como disse o diretor Sandoval e aqui eu me associo a suas palavras nesse momento de pandemia o ideal é cuidar das pessoas e promover o equilíbrio nas contas para não prejudicar ainda mais os menos favorecidos e ressalto que depois de um esforço sobrenatural que essa agência fez para manter as tarifas praticamente sem maiores alterações em 2020 se faz necessário então esse aumento tarifário para que a gente respeite os contratos e para que a gente respeite nossa responsabilidade para que o setor elétrico e para que o setor elétrico continue um ambiente atrativo para investimento sabemos que isso não é o ideal mas trabalhamos com muita seriedade para reduzir ao máximo o resultado desses processos tarifários como se verifica aqui na deliberação da concessionária de Pernambuco aceita Bom, senhores diretores nada mais a ser acrescentado vou submeter a matéria a votação em votação eu acompanho eu acompanho o voto também voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CEL que vai vigorar a partir de 29 de abril de 21 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,99% sendo 11,89% para a média tensão para os consumidores conectados em alta tensão de 8,01% em média perdão sendo 11,89% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 8,01% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e para o consumidor residencial de 7,46% e demais itens conforme dispositivo de votos do relator próximo processo item 4 está faltando processo 48.500 005031 barra 2020 traço 02 assunto reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Alagoas distribuidora de energia S.A. avigorar a partir de 3 de maio de 2021 diretora relatora Elisa Basso Silva Bom dia a todos a Equatorial Alagoas distribuidora de energia é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no estado de Alagoas e atende a cerca de 1,17 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 1,8 bilhões de reais em 28 de abril de 2020 foi aprovada a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoas conforme resolução homologatória 2684 por meio da qual as tarifas foram em média reajustadas em 9,85% em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução 885 que regulamentou o decreto 10.350 o qual criou a conta covid destinada a captar recursos para as distribuidoras com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública e manter a sustentabilidade do setor elétrico na sessão de sorteio público ordinário número 46 realizada em 23 de novembro de 2020 fui designada a relatora do processo a portaria MME 483 de 25 de janeiro de 2021 autorizou o pagamento a Equatorial Alagoas com recursos da Reserva Global de Reversão RGR dos valores não depreciados dos ativos de distribuição classificados como sobras físicas com vistas à modicidade tarifária nos termos da lei 14.120 decorrente da conversão da medida provisória 998 ambas também de 2020 o reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Alagoas ocorre em um momento de pressão tarifária decorrente da conjuntura socioeconômica diversa trazida pela pandemia da Covid com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados e desvalorização do real frente ao dólar aliado a condições desfavoráveis para geração hídrica verificadas em 2021 e a redução do consumo resultante do isolamento social diante desse cenário a anel e o poder concedente em conjunto com as demais entidades setoriais e em diálogo com as empresas e associações desenvolveram ações para mitigar parte do aumento tarifário que se observaria neste ano por meio do ofício 24 e 26 de 22 e 23 de abril de 2021 a Equatorial Alagoas solicitou a reversão de valores oriundos dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS PASEP e da COFINS e requeriu o diferimento de valores da parcela A em 23 de abril de 2021 a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Equatorial Alagoas a planilha de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 por intermédio da nota técnica 79 a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Alagoas é o relatório Procuradoria Doutor Luiz Eduardo Sr. Diretor-Geral Sra. Diretora-Relatora a Procuradoria já se manifestou para esse item e também para o item 5 Obrigada trata-se da aprovação do reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas a vigorar a partir de 3 de maio de 2021 de acordo com o que será apresentado eu encaminho o voto no sentido de aprovar o reajuste da Equatorial Alagoas que conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 8,62% em média sendo de 13,03% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,02% para os consumidores conectados em baixa tensão solicitei uma apresentação técnica que será realizada pela SGT então peço à Secretaria-Geral que aprojete por gentileza Bom dia a todos meu nome é Fernando Bassin sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária e um dos responsáveis pelo reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas a antiga CEAL para o ano de 2021 a vigorar a partir do próximo 3 de maio de 2021 Inicio apresentando o efeito médio ao consumidor e de acordo com o gráfico podemos identificar cada parcela de custo que compõe a tarifa final da distribuidora apurada nesse reajuste em 8,62% esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa sendo que os 4 primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A cuja variação contribuiu para um efeito médio de 17,39% em seguida temos a parcela de distribuição que variou de forma a majorar o efeito médio em 2,45% em seguida temos os componentes financeiros que entram no processo contribuindo com o efeito negativo de 11,06% e os que saem referentes ao processo anterior temos o efeito de menos 0,16% nos próximos slides irei detalhar cada um desses itens vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária cada grupo e modalidade tarifária terá sua tarifa específica tarifas essas detalhadas na resolução homologatória específica ser publicada após a deliberação do processo nesta reunião de diretoria a diferença entre os efeitos médios percebidos pelos consumidores de alta tensão e baixa tensão tem relação com os custos que compõem a estrutura tarifária para cada um dos grupos e subgrupos em vista disso a tabela direita apresentamos as tarifas por subgrupo tarifário no qual a alta tensão perceberá um aumento médio de 13,03% já para o baixa tensão o efeito será de 7,02% e para o subgrupo B1 temos um efeito de 6,53% isso significa dizer que em uma fatura de energia de 100 reais este consumidor residencial pagará 6,53 reais a mais neste slide apresenta os itens que participaram para o efeito de cada componente econômico iniciando pelos encargos setoriais conforme demonstrado no slide anterior estes contribuíram com 8,7% no reajuste e o item que mais contribuiu com esse efeito foi a inclusão a partir desse ano da parcela denominada CDE contra COVID com participação de 7,21% os custos com transporte contribuíram com 6,07% nesse reajuste principalmente impactados pelas novas tarifas de transmissão e das receitas anuais permitidas aprovadas pelas resoluções 2725 e 2726 ambas de julho de 2020 com impacto de 5,77% para os custos com rede básica e rede básica fronteira quanto aos custos de energia esses contribuíram para um reajuste de 2,56% com destaque para o aumento de 1,49% nos contratos de CCAR por disponibilidade e por fim apresenta a parcela B que sofreu um reajuste de 2,45% decorrente da aplicação do IPCA menos fator X contando-se ainda as receitas decorrentes da ultrapassagem de demanda excedente reativo e outras receitas conforme prevê o contrato de concessão nesse ponto dos custos de distribuição cabe ressaltar que foram realizados os ajustes econômicos e financeiros em razão dos impactos da segregação dos ativos constantes do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória da Equatorial nos termos da lei 14.120 de 2021 decorrente da conversão da medida provisória 998 nesse contexto a parcela B foi ajustada para considerar os efeitos econômicos da redução de 0,81% com impacto no efeito médio de menos 0,29% e efeitos financeiros de menos 0,31% que serão detalhados no slide de componentes financeiros totalizando uma redução de menos 0,61% no efeito médio consumidor de acordo com o despacho 219 de 2021 aqui apresento os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes ao reajuste o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de menos 11,06% nos resultados dos itens positivos destaca-se o efeito da CVA energia em processamento com impacto de 5,03% e o efeito da CVA em processamento transporte com impacto de 3,94% ainda com efeitos positivos é importante destacar o impacto do reconhecimento da postergação das tarifas da revisão tarifária extraordinária de 2020 com impacto positivo de 10,69% conforme destacado em vermelho no final da tabela outra parcela a destacar nos componentes financeiros positivos é a CVA saldo compensar com impacto de 3,99% em decorrência da apuração dos efeitos retroativos da CVA das competências relativas aos anos de 2018 e 2019 nos termos do despacho 23,24 de 2020 em oportuno trata-se de um financeiro extraordinário ou seja seu impacto finda nesse reajuste já as parcelas com efeitos negativos destacamos os mecanismos de mitigação dos efeitos tarifários conforme circulado na tabela no final da tabela em verde ações essas coordenadas pela ANEL em conjunto com as entidades do setor incluindo a própria concessionária com efeito negativo total de menos 39,41% desses mecanismos podemos destacar a reversão da conta Covid com impacto de menos 18,28% os créditos de PIS e COFINS já compensados pela concessionária com efeito de menos 8,13% o reperfilamento da RBSE com impacto de menos 1,88% e por fim destacar e louvar o empenho da concessionária em seu pleito adicional de 200 milhões de reais com impacto de menos 11,10% nesse reajuste aqui apresentamos a evolução da tarifa residencial B1 da Equatorial Lagos nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA a variação total da tarifa B1 foi de 84,44% como se verifica nas barras azuis enquanto o IGPM foi de 122,51% e o IPCA ficou em 71,91% no mesmo período o impacto acumulado da tarifa residencial B1 ficou portanto acima do IPCA e abaixo do IGPM aqui apresentamos o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país a tarifa da Equatorial Alagoas passaria da 23ª posição para a 14ª posição saindo de uma tarifa de 583,31% para uma tarifa de R$ 626,10 por MWh para finalizar apresento a composição das tarifas da distribuidora com tributos como vemos no gráfico os custos com energia representam 28,4% os impostos tem uma participação de 26,10% a parcela B ou seja os custos da distribuição 24,1% os custos de transmissão 10,3% os encargos setoriais 10,2% e as receitas irrecuperáveis 0,9% com isso concluo em nome da equipe da SGT agradeço a possibilidade de esplanar um pouco do resumo dos cálculos do reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas para 2021 muito obrigado e um bom dia bom quero aqui agradecer ao Fernando pela apresentação acho que mais uma vez eu quero reforçar o comprometimento das áreas técnicas representando aqui representada pela SGT nesse processo de reajuste tarifário como já foi dito na semana passada e também hoje quando a aprovação dos outros reajustes tarifários foram desenvolvidos no âmbito da agência várias ações para atenuar os impactos dos reajustes do ano de 2021 e no caso específico para o reajuste aqui da Equatorial Alagoas eu quero destacar alguns pontos o primeiro deles é a atualização da parcela B com o índice do IPCA isso ocorre porque o contrato da distribuidora é um contrato de 2019 ou seja ele já é um contrato novo considerando o índice do IPCA o outro ponto é a reversão dos recursos da conta COVID que representou um impacto de menos 18,28% o reperfilamento dos custos da rede básica contribuiu com uma redução tarifária de 1,88% em relação aos créditos de PIS COFINS a distribuidora ela solicitou a aplicação de 146 milhões de reais o que representou uma redução de 8,13% nesse reajuste e diante ainda de valores elevados a Equatorial ela solicitou um diferimento de parcelar de 200 milhões de reais o que representou uma redução de 11,10% nas tarifas e considerando aqui que o Fernando apresentou de forma clara e que conseguiu cobrir todos os pontos do reajuste da Equatorial a Lagoas eu passo então ao dispositivo de voto diante do exposto que consta nos autos processo 48.500.0050.31 de 2020 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial a Lagoas a vigorar a partir de 3 de maio de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,62% sendo 13,03% para os consumidores em alta tensão e 7,02% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial a Lagoas estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassados pela CCE a Equatorial a Lagoas de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão só reforçar a diretora Elisa é o os efeitos das oito medidas de gestão tarifária que a agência promoveu no sentido de buscar uma tarifa mais módica para o consumidor nesse momento que o país atravessa dessa pandemia destacar mais uma vez a importância da conta Covid que foi realizada um evento realizado ano passado e adveio da MP da medida provisória 950 então a conta Covid retira praticamente 200 milhões de reais da tarifa isso faz com que o consumidor alagoano deixe de recolher 200 milhões de reais na tarifa associada a conta Covid outra medida de grande expressão são os créditos de Piscofim que retira da tarifa 146 milhões de reais da mesma forma o consumidor alagoano deixa de recolher na tarifa 146 milhões de reais e essas duas medidas associadas às outras seis permite com que o índice de reajuste para o consumidor residencial da equatorial alagoas seja de 6,53% nós temos um aumento o índice médio como anunciou a diretora Elisa de 8,62% mas para o consumidor residencial esse reajuste médio será de 6,53% em grande medida fruto das oito ações de gestão administrativa nas tarifas que a agência nacional em parceria com o ministério de minas e energia e com eu diria o setor elétrico pois tivemos a atuação de todos os segmentos da geração da transmissão e da distribuição a gente consegue fazer com que esses cálculos sejam mais aderentes ao momento que o país vive e novamente dizer que nesse momento de pandemia o ideal é cuidar das pessoas e promover o equilíbrio nas contas para não prejudicar os menos favorecidos e depois de um esforço sobrenatural que realizamos para conter essa escalada tarifária no ano passado em 2020 se faz necessário a gente praticar esses reajustes tarifários para respeitar os contratos e respeitar a responsabilidade que temos para com o setor elétrico sabemos que não é o ideal mas digo que trabalhamos com seriedade para reduzir ao máximo esses reajustes tarifários e nada mais ser acrescentado em votação eu acompanho o voto da relatora eu também senhores diretores acompanho o voto da relatora senhores diretores diretor sandoval eu estou tendo que vir aqui na sala do diretor Efraim meu computador travou eu também acompanho a proposta de voto da eminente relatora diretor também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da equatorial Alagoas distribuidora de energia a vigorar a partir de 3 de maio que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,62% sendo 13,03% para os consumidores de alta tensão 702 para o de baixa tensão e para o consumidor B1 o residencial o índice é 6,53% e demais itens conforme o dispositivo de voto da diretora Elisa próximo processo item 5 da pauta processo 48.500 0050 50 barra 2020 traço 21 assunto reajuste tarifário anual de 2020 das permissionadas de distribuição de energia com aniversário em abril de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores é muito deixa eu ver se eu estou com meu microfone aberto estou senhores diretores muito bom dia novamente processo 48.550 50 2020 traço 21 conforme apregoado pelo nosso ilustre secretário-geral trata-se de homologação das tarifas de energia de uso do sistema de distribuição referente às permissionárias de distribuição de energia elétrica com aniversário em 29 de abril de 2021 as regras as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica estão definidas no módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária na tabela 1 a seguir são apresentadas as permissionárias envolvidas no presente processo tarifário que possui aniversário senhores diretores em 29 de abril de 2021 e aqui nós estamos falando de Ceres Seripa Cersi e Serau Aruarana na 37ª reunião público-ordinária realizada em 6 de outubro de 2020 a diretoria aprovou o reajuste tarifário das permissionárias com aniversário em 30 de setembro contemplando a orientação do diretor relator do processo que forma a considerar nos cálculos dos descontos das tarifas de suprimento as tarifas das supridas das supridoras sem o efeito da conta covid quando por elas solicitados em 23 de novembro de 2020 o processo foi distribuído a minha relatoria já por meio da nota técnica número 73 de 20 de abril de 2021 a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias com data de aniversário contratual em 29 de abril é o que nós temos a relatar senhores diretores procuradoria já se manifestou doutor Efraim então podemos seguir com o voto senhores diretores eu peço aqui ao nosso ilustre secretário geral nosso causítico doutor Ricardo Max que coloque a apresentação técnica doutora Cecília da SGT bom dia a todos meu nome é Cecília Magalhães Francisco eu trabalho na superintendência de gestão tarifária da ANEL e vou apresentar para vocês hoje o reajuste tarifário anual das permissionárias com aniversário em 29 de abril de 2021 esse é um trabalho que foi realizado por mim em conjunto com a especialista Ana Lúcia de Andrade as permissionárias com aniversário em abril de 2021 são a Seripa que se localiza no estado de São Paulo e é suprida pela CPFL Santa Cruz e pela Eletro e a Serau Araruama a Serci e a Seris que se localizam no estado do Rio de Janeiro e são supridas pela ANEL Rio de Janeiro esses processos tarifários conduzem a um efeito médio de 15,29% para a Seripa sendo que o consumidor B1 sentirá um efeito médio de 13,12% de 5,51% para a Serau Araruama com efeito médio para o subgrupo B1 de 5,08% de 5,12% para a Serci com efeito médio de 4,5% para o B1 e de 6,44% para a Seris com efeito médio de 5,81% para os consumidores do subgrupo B1 os efeitos médios observados decorrem das seguintes componentes econômicas em relação a Seripa destaca-se a componente de custo de transporte com 3,90% de impacto tarifário esse impacto se deve ao aumento nas tarifas de suprimento com a Santa Cruz e com a Electro ainda em relação a Seripa destaca-se a compra de energia com impacto tarifário de 1,92% ocorre que a Seripa comprou energia da CMGT com entrega a partir de 1º de janeiro de 2022 a consideração desse contrato nesse processo tarifário levou a uma redução do preço médio de compra de energia de 246,36 para R$ 219,18 por megawatt hora já em relação a Serau Araruama o principal item de custo é a compra de energia com impacto tarifário de 3,36% esta foi impactada pelo aumento da tarifa de suprimento bem como da redução dos descontos tarifários na tarifa de energia de suprimento já em relação a Serci a série os principais impactos tarifários foram os custos de transporte com 2,30% e 6,73% respectivamente estes custos foram impactados pelo aumento na tarifa de suprimento um outro impacto importante são os custos são os encargos setoriais com impacto de 2,88% para a Serci e 6,47% para a Serci este foi fortemente impactado pela CDE conta Covid que passa a ser paga a partir desse processo tarifário em relação aos componentes financeiros destaca-se a postergação relativa aos processos tarifários de 2020 mais especificamente na Seripa esse financeiro está impactando em menos 0,88% ocorre que a empresa solicitou que a parte do cálculo desse financeiro relativa a tarifa de energia fosse considerada apenas no próximo ano o que resulta em uma redução de 2,09% ainda em relação à Seripa é importante relatar sobre a redução dos descontos para os consumidores rurais como 64% do mercado da Seripa é relativo a esses consumidores essa redução está impactando no processo em 5,91% um outro componente financeiro importante é a reversão da conta Covid que ocorre para a Serara do Amas e Ceres no caso como se tratam de empresas no mesmo estado localizadas no Rio de Janeiro decidiu-se que seria feita a reversão desse financeiro de forma que os efeitos médios para essas empresas fossem semelhantes assim na Serara do Amas está sendo revestido 25% da conta Covid com impacto tarifário de menos 0,89% e de 100% para a Ser-ci e para a Seres com impacto tarifário respectivamente de menos 5,90% e menos 15,12% um outro componente que é importante relatar é o efeito contra Covid da supridora ocorre que a Serara Araruama por ter tido a retirada do desconto tarifário a reversão da conta Covid na supridora não seria refletida para os seus consumidores assim calculou-se um financeiro que repassasse que conseguisse repassar a conta Covid da supridora o efeito da conta Covid da supridora para os consumidores da Serara Araruama esse financeiro aqui resulta numa redução de 3,76% apresentamos a seguir uma comparação entre as tarifas das principais supridoras Santa Cruz e Anel e das permissionárias com aniversário em abril vemos que a menor tarifa é a da CPFL Santa Cruz de 564 reais por megawatt e horas e a maior tarifa da Serara Araruama de 1.107,67 reais por megawatt e hora esses foram os resultados dos processos tarifários para os permissionários de abril de 2021 muito obrigada senhores diretores eu gostaria de agradecer a apresentação feita pela doutora Cecília ao passo também que agradeço a doutora Ana Lúcia de Andrade que juntamente com a doutora Cecília da SGT construíram e instruíram todo o procedimento tarifário das permissionárias até que hora nós vamos deliberar um ponto que eu gostaria apenas de frisar para cada um dos senhores é desrespeito ao efeito médio de cada uma das permissionárias a Seres está com efeito médio na ordem de 6,44 Seripa na ordem de 15,29 Cerci na casa de 5,12 Serau Ararauma na casa de 5,51 ou seja a gente está com esses efeitos médios praticados aí resultante de todos os cálculos e das instruções tarifárias promovidas aí pelas nossas duas colaboradoras doutora Cecília e doutora Ana Lúcia da nossa valorosa superintendência de gestão tarifária e como a apresentação senhores diretores foi de certa forma extremamente didática e eu tenho não tenho a menor dúvida muito mais explanadora que a leitura do voto eu peço venha aqui aos demais diretores para seguir diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.55050 2020 traço 21 voto pela emissão das resoluções homologatórias conforme minuto anexas a fim de aprovar os efeitos médios constantes da tabela 10 que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2021 onde Ceres tem 5,95 na alta tensão e na baixa tensão 6,5 resultando no efeito médio de 6,44% Seripa 12,55 na alta tensão baixa tensão 17,52 resultando em 15,29% de efeito médio Cersi 4,96 na alta tensão 5,13 na baixa tensão resultando com efeito médio em 5,12 e será o Arara 1 6,08 na alta tensão 5,40 na baixa tensão resultando um efeito médio de 5,51% conforme nota técnica 73 fixar as tarifas de suprimentos das supridoras para as permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2021 fixar os valores das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica pro-INFA homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE as permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2021 de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE as permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2021 de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias eu voto senhores diretores discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta do eminente relator diretor Efraim Cruz também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da NEL por unanimidade decidiu homologar os efeitos tarifários das permissionárias SERI, SERIPA SERSI e SERAL ARARUAMA nos termos do dispositivo de voto do relator próximo item item 6 da pauta processo 48.500 0059 27 barra 2020 traço 83 assunto cumprimento do acordo número 2915 barra 2020 do tribunal de contas da união TCU que determinou a ANEL no tocante as distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 50 gigawatts 1 encaminhar no prazo de 90 dias o cronograma de aprimoramento das normas relacionadas à definição das cotas de energia e 2 regulamentar no prazo de 180 dias os controles necessários para verificar o cumprimento das disposições contidas nos contratos de concessão no tocante à exigência de adquirir energia pelo menor custo efetivo ao consumidor diretora relatora Elisa Bastos Por meio do ofício 61.336 de 2020 datado de 7 de novembro de 2020 o diretor geral da ANEL foi notificado sobre o acórdão 2.915 de relatoria do ministro Raimundo Carreiro prolatado na sessão de 28 de outubro de 2020 o referido acórdão registrou duas determinações para a agência a primeira refere-se ao aprimoramento de normas relacionadas à definição das cotas de energia que permitam maior redução tarifária no âmbito das distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 GWh e esse assunto está sendo tratado no âmbito do processo 48.500 006256 de 2019 a segunda determinação refere-se à regulamentação dos controles necessários para verificar periodicamente o cumprimento das disposições contidas nos contratos de concessão celebrados com as distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 GWh em especial no tocante à exigência de adquirir energia pelo menor custo efetivo ao consumidor esta matéria é objeto deste processo distribuído a minha relatoria na sessão do sorteio público número 46 realizado em 23 de novembro de 2020 para o ano de 2021 68 concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica foram classificadas com mercado próprio inferior a 700 GWh a ano como consta do anexo ao despacho 1038 de 2021 em atenção à determinação do TCU em 10 de fevereiro de 2021 a SRM encaminhou o memorando 18 para a Procuradoria Federal questionando alguns aspectos jurídicos relacionados ao acordo por meio do parecer 69 de 25 de março de 2021 aprovado pelo despacho 141 também de 2021 a Procuradoria consolidou sua análise sobre as questões apresentadas pela SRM em 22 de abril de 2021 a SRM juntou aos autos do processo a nota técnica 29 que consolida a análise dos aspectos técnicos e jurídicos da determinação exarada pelo TCU no documento a área técnica recomenda abertura de consulta pública a fim de obter subsídio e informações adicionais para a proposta de revisão do submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária é o relatório procuradoria senhor diretor geral senhora diretora relatora demais diretores nesse caso específico a pedido da SRM a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 121 de 2021 e nesse caso a Procuradoria em alinhamento com a SRM concluiu que caso as distribuidoras elas optem por contratar energia da supridora elas estão atendendo sim a obrigação de contratar energia ao menor custo efetivo entre outras conclusões que com certeza estão bem tratadas no voto da relatora agradeço as manifestações procurador trata-se aqui então de decisão exarada pelo TCU por meio do Acórdão 2915 que determinou a Anel no tocante as distribuidoras que possuem um mercado próprio anual inferior a 700 gigawatt hora regulamentar os controles necessários para verificar o cumprimento das disposições contidas nos contratos de concessão especialmente as relacionadas às exigências de adquirir energia pelo menor custo efetivo ao consumidor como será apresentado eu encaminho o presente voto no sentido de instaurar consulta pública com duração de 45 dias no período de 28 de abril a 11 de junho de 2021 a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação a SRM preparou uma apresentação então gostaria que a SGE projetasse por gentileza bom dia a todos meu nome é Carlos Eduardo Guimarães de Lima especialista em regulação da SRM iremos tratar nesse processo o acórdão número 2915 2020 do Tribunal de Contas da União no acórdão do TCU constam duas determinações a primeira é o aprimoramento das normas relacionadas à definição das cotas de energia que permitam maior redução tarifária no âmbito das distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 de gote hora esse item está sobre a relatoria do diretor Sandoval Feitosa o segundo tema é a regulamentação de controles para verificar periodicamente o cumprimento das exposições contidas nos contratos de concessão celebrados com as distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 de gote hora em especial no tocante a exigência de adquirir energia pelo menor custo efetivo ao consumidor este é o tema que iremos tratar agora como exemplo de contrato de concessão temos o contrato 086 de 2000 na subcláusula 14 a concessionária obriga-se a obter a energia elétrica requerida pelos seus consumidores ao menor custo efetivo dentre as alternativas disponíveis na aplicação dos reajustes e revisões previstos nessa cláusula serão observados os limites de repasse dos preços livremente negociados na aquisição de energia elétrica estabelecidos em resolução da ANEL podemos notar que a subcláusula possui dois itens o primeiro trata da obrigação de obter energia elétrica ao menor custo efetivo e o segundo trata da repercussão de um não atendimento dessa primeira etapa que seria a questão de aplicar os limites de repasse previstos força do contrato de concessão a distribuidora menor do que 700 gigawatt hora por ano de mercado ela tem a obrigação de obter energia elétrica requerida aos seus consumidores ao menor custo efetivo mas quais são as alternativas que essas distribuidoras possuem para adquirir sua energia pelo decreto ciclo 163 no artigo 16 ele explicita que a distribuidora pequena ela pode comprar de quatro alternativas a primeira por meio de leilões de compra realizados no ACR a segunda de geradores distribuído a famosa GD a terceira com tarifa regulada do seu atual supridor ou mediante processo de licitação pública por eles promovido a SRM questionou a Procuradoria Federal sobre alguma eventual hierarquia ou se teria algum tipo de restrição em a distribuidora pequena adquirir em uma dessas alternativas e pelo parecer 69 de 2021 a APF informou que as distribuidoras com mercado próprio menor do que 700 GWh ao adquirir energia por uma das modalidades permitidas em lei e regulamentos e seguindo os procedimentos estabelecidos estão em consonância com o que consta nos contratos de concessão e permissão da mesma forma que apontadas lá no decreto 5163 o PRORET 11.1 apresenta as formas possíveis de contratação de energia elétrica pelas distribuidoras menores que 700 GWh por ano que são aqueles leilões do ACR geração distribuída do atual supridor e licitação pública por ele promovida há na verdade uma transcrição do próprio decreto no PRORET nesse PRORET também são sintetizados todas as formas de repasse para cada uma dessas formas de aquisição para leilões OACR são aquelas formas já dispostas no próprio 5163 geração distribuída nas condições normais de compra e venda de energia máximo entre VR e VRS valor de referência específico do atual supridor é a tarifa da própria supridura ATE e em licitação pública o limite de repasse também a tarifa de energia da supridura A seguir apresentaremos considerações sobre as formas possíveis de contratação do agente de distribuição com mercado menor que 700 de goote hora devido ao seu porte podemos observar que qualquer variação de carga saída de consumidores traz um grande efeito para sua contratação então qualquer tipo de contratação que o agente pequeno venha a fazer ele vai estar sujeito a esse risco de volume com relação aos leilões do ambiente de contratação regulada apesar de esses leilões apresentarem competitividade e transparência pode ser um risco para esse pequeno agente de distribuição a oferta quando a oferta se restringe a usinas térmicas por exemplo ele vai ficar com uma grande quantidade de energia no seu portfólio a um custo alto e essa contratação pode resultar em um desequilíbrio para a concessão com relação a geração distribuída como o preço de repasse desse tipo de contratação supera a tarifa de energia da supridora uma eventual contratação desse tipo pode trazer maior efeito tarifário só para destacar no momento atual nenhuma distribuidora pequena possui contrato desse tipo de geração distribuída quando a contratação é realizada do agente supridor percebemos vantagem para o comprador relacionadas à estabilidade nas condições de contratação são aquelas previstas lá no PRORET 11.1 e menor risco envolvido também além de menores custos administrativos para aquisição de energia nesse caso não é necessário associação e gestão junto a CCE a tarifa é compatível com a tarifa de energia do próprio supridor quando a contratação de energia é realizada em licitação por ela promovida temos percebido atualmente uma migração para esse tipo de modalidade há que se fazer aqui uma escolha entre o preço de energia e a flexibilidade requerida pela distribuidora se a distribuidora tem um mercado muito volátil ela precisa de um produto que possa seguir essa volatilidade e esse movimento do seu próprio mercado nesse caso nessa forma de contratação os preços desses contratos são influenciados pelos preços de energia conjunturais nesse momento estamos com preço estável por isso que está havendo muito essa migração além de tudo existe o risco da contratação a um único vendedor é o que estamos percebendo que muitas vezes esse agente distribuição ele adquire energia apenas de um vendedor diante da determinação do TCU de toda a regulamentação existente e de uma análise do PRORET 11.1 que cuida desse tipo de contratação para distribuidoras pequenas identificamos melhorias nesse PRORET que são a necessidade de reforçar o conceito de obrigação e responsabilidade de as distribuidoras com mercado menor do que 700 avaliarem e assumirem no momento da contratação além do preço do produto o risco associado a cada uma das alternativas geralmente pode ser que apareça um preço baixo mas de risco alto então essa análise deve ser feita pela distribuidora então esse item é necessário para reforçar no PRORET essa necessidade de análise e da própria responsabilização pela compra de energia de energia distribuidoras outro ponto é destacar que a obrigação de obter energia elétrica requerida pelos seus consumidores ao menor custo efetivo dentre aquelas alternativas já que estão destacadas no decreto 5163 e no próprio PRORET será aferida com a aplicação do limite de repasse do preço do contratação pela ANEL nos processos tarifários aproveitando detalhamos mais os prazos da licitação pública para aquisição de energia elétrica era isso que tínhamos a apresentar muito obrigado bom agradeço aqui a apresentação realizada pelo Carlos Eduardo como foi uma apresentação que abordou todos os pontos passo então a conclusão do voto e depois a leitura do dispositivo como bem relatado aqui a gente está cumprindo uma determinação do TCU para verificar o cumprimento das disposições de contratos das concessões das distribuidoras supridas especialmente no que se diz respeito a adquirir uma energia ao menor custo para o consumidor e na visão do TCU a agência deveria no instante da homologação dos contratos utilizar alguns modelos matemáticos ou outros meios que considerar mais apropriado a fim de verificar se a distribuidora está adquirindo energia pelo menor custo ao consumidor no entanto nas quatro modalidades de aquisição de energia prevista na legislação setorial para as distribuidoras que possuem esse mercado a formação do preço ele decorre de diversos fatores conjunturais do nível de competitividade nos processos de aquisição do tipo de contrato e dos riscos assumidos pelas partes então na visão da procuradoria a adoção pela anel de modelos matemáticos para fins de controle que tentem simular os preços efetivos da energia pode gerar uma insegurança jurídica no setor e distorcer a matriz de riscos dos contratos isso porque essa avaliação utilizando modelos matemáticos e elementos estatísticos consiste em atividade própria da compra de energia mas ela extrapola as competências do regulador na medida em que transfere riscos ou interfere na validade dos atos jurídicos perfeitos firmados com amparo na legislação setorial de outra forma a anel ela exerce controle sobre os contratos de comercialização de energia elétrica de duas maneiras a primeira seguindo os critérios e procedimentos estabelecidos na resolução normativa 783 que traz diferentes níveis de controle a depender do tipo de contrato e prevendo mecanismo de aprovação homologação registro e prestação de informações e também por meio de limites de repasse dos custos de aquisição de energia para as tarifas dos consumidores finais cabe destacar que as condições de contratação do suprimento de energia pelas distribuidoras com esse mercado próprio inferior a 700 gigawatt hora ano deixam pouca margem para novos critérios de contratação a legislação é bem específica por esse motivo o submódulo 11.1 do PRORET traz condições gerais de suprimento para essas distribuidoras sem limitar ou extrapolar aquilo que foi previsto na legislação assim as distribuidoras com mercado inferior a 700 gigawatt elas podem escolher entre quatro alternativas de contratação de energia para suprimento dos seus mercados e sempre se sujeitando aos limites de repasse dos preços contratados para as tarifas dos seus consumidores finais então nesse contexto a SRM e a Procuradoria elas concluíram pela existência de controles necessários na regulamentação vigente contudo segundo a Procuradoria a determinação do TCU tem força cogente e dessa forma requer a continuidade do processo normativo seguindo o rito pertinente conforme determina a legislação então é nesse sentido que recomenda a instauração de consulta pública para colher subsídio para as alterações propostas e apresentadas aqui pelo Carlos Eduardo nas regras estabelecidas no submódulo 11.1 do PRORET abrindo assim espaço para ampla discussão da matéria então diante do exposto que consta o processo 48.500.0059.27 voto pela instauração de consulta pública com duração de 45 dias no período de 28 de abril a 11 de junho de 2021 a fim de colher subsídios e informações adicionais para a proposta de aprimoramento do submódulo 11.1 nos procedimentos de regulação tarifária é o voto em discussão diretor André eu gostaria de fazer aqui uma breve observação já de pronto parabenizando a diretora Elisa pela proposta da abertura de consulta pública e esse acordo citado pela diretora Elisa o acordo do TCU ele foi motivado por representação formulada pelo senador Esperidião Amin e por conta disso ao longo dos últimos dois meses minha equipe e eu estivermos em três reuniões com o senador na última também estiveram presentes prefeito de Uçanga procurador-geral do estado de Santa Catarina promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e representantes do Tribunal de Contas do Estado para ampliar minha compreensão sobre a questão trazida pelo senador e o problema apontado por ele eu também reuni com o presidente da Selesc e com o presidente da IFLU da empresa citada pelo senador em sua representação além das superintendências aqui da agência ligadas a esse assunto dentre elas a SGT e a SFF e ao longo desses encontros eu tive a oportunidade de conhecer em detalhes o que é isso e as preocupações do senador Amin com as pequenas distribuidoras de eletricidade de nosso país particularmente aquelas que estão em seu estado de origem o estado de Santa Catarina para ressaltar sua preocupação o senador ele costuma citar como exemplo o caso da empresa de força e luz de Uruçanga a IFLU que eu citei antes no centro das suas preocupações está a tarifa da IFLU por ser mais elevada do que a tarifa da Selesc e de outras pequenas distribuidoras que atendem outros consumidores no estado de Santa Catarina mostrando preocupação por entender que este fato traz prejuízo à economia do município de Uruçanga em razão de empresas locais estarem se instalando nos municípios vizinhos por conta de tarifas mais baixas tenho que reconhecer que a preocupação do senador ela é pertinente e relevante e devo admitir que coincide com a preocupação da ANEL com a redução das tarifas pagas pelos consumidores e isso fica patente no esforço que temos feito para reduzir ao máximo possível os reajustes de tarifares especialmente após o início da pandemia que nos aflige um bom exemplo disso foram as revisões que ocorreram neste mês de abril em que todos os índices de reajuste ficaram abaixo de 10% não fosse o esforço da agência alguns índices de reajuste seriam quase o dobro desse percentual foram oito medidas que em conjunto permitiram atingir essa redução representando efetiva contribuição da ANEL para atenuar os impactos da pandemia especialmente sobre os consumidores mais afetados por ela conforme o diretor André bem ressaltou em sua manifestação anterior é por essa razão que eu quero me solidarizar com o senador Amin e dizer que compartilhamos as mesmas preocupações e estamos juntos nesse esforço para reduzir tarifas a ANEL não faz distinção entre consumidores estou certo de que faremos todo o esforço para que as tarifas praticadas pelas pequenas distribuidoras sejam as mais baixas que possamos encontrar seguindo todas as regras existentes sem como diria o diretor Efraim sem alquimias esse é um esforço importante e deve envolver a ANEL mas igualmente as próprias distribuidoras e outros agentes como tem acontecido nas últimas revisões tarifadas deve contar com a sensibilidade das distribuidoras como é o caso da EFUD a abertura da CP consulta pública proposta no voto da diretora Elisa contribuirá eu não tenho dúvida disso para aperfeiçoar procedimentos para as distribuidoras de pequeno porte aquelas abaixo de 700 gigawatt hora porém eu penso que podemos ir mais longe eu quero aqui me comprometer a dedicar todo o esforço todo o meu esforço para que possamos alcançar os melhores resultados para as empresas que atendem consumidores das áreas de consumo com menor com consumo menor do que 700 gigawatt hora a ano como está proposto no decreto 5.163 eu estou na lei perdão no 10.848 estou certo que esse é o compromisso de toda a diretoria da agência eu tenho muita expectativa quanto ao resultado dessa consulta pública proposta pela diretora Elisa e por isso eu acho que é muito importante penso tenho certeza que é muito importante que todos os interessados incluindo em especial aqueles que tivem oportunidade de receber em reunião como citei no início dessa minha manifestação para que aportem as suas contribuições sobre o tempo a ANEL avalia detidamente todas as contribuições aportadas e justifica o aceite ou não de cada uma delas de forma individual o processo público de discussão promovido nas consultas públicas não é um mero cumprimento de um rito regulamentar ele trata-se de um dos momentos mais importantes na relação da ANEL com a sociedade e tem servido para aperfeiçoamento dos atos editados pela agência seriam essas as minhas observações diretores e diretora Elisa eu só queria fazer uma observação bem rápida na apresentação foi citado um processo que está na nossa relatoria que tem um envolvimento sobre essa matéria eu também queria acrescentar que nessas discussões de contratação de energia eu até iria um pouco mais não apenas energia mas serviço de rede a partir da geração distribuída é uma nova fronteira que nós devemos explorar para tentar reduzir a aquisição de energia elétrica não apenas das pequenas permissionárias pequenas distribuidoras mas isso também se apresentará com a forte redução tecnológica na aquisição dos insumos para usinas distribuídas e aí solar eólica pequenas centrais hidrelétricas isso também se avizinha como a possibilidade de reduzir efetivamente o custo em algumas circunstâncias o custo da aquisição de energia elétrica então apenas para dizer que esse essa discussão na consulta pública que a diretora Elisa ora inaugura ela está em perfeita consonância com outros esforços que a ANEL tem já entabulado para tentar reduzir o custo de aquisição de energia e aí como eu já disse trazendo inovando em alguns conceitos ou seja não apenas a energia mas também um serviço de rede que possa ser mais barato no aspecto global para os consumidores é isso diretor Elisa já me alinhando com a proposta de voto que ora apresenta para o colegiado estou em votação eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto como já afirmado da doutora Elisa também voto com a relatora e colocamos que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com duração de 45 dias no período de 28 de abril a 11 de junho de 21 a fim de colher subsídios e informações adicionais para a proposta de aprimoramento submodo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária próximo item senhores diretores senhoras diretores informamos que vamos fazer uma inversão da pauta o próximo item será o item 11 processo 48.500 0043 61 barra 2019 traço 39 assunto pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela transnorte energia sa tne em face do despacho número 2502 barra 2019 que autorizou a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão número 3 barra 2012 e deu outras providências diretor relator sandovalde sandovalde araújo feitosa anel por ocasião da 33ª reunião pública ordinária da diretoria da anel que foi realizada em 10 de setembro de 2019 a diretoria colegiada da anel decidiu por unanimidade primeiro autorizar a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão 3 de 2012 que deverá constar o valor da receita anual permitida rap de reequilíbrio do valor da receita anual permitida associada ao compensador estático de reativos da subestação Boa Vista parte integrante do escopo do edital alcançando o montante dos 275.560.772,09 atualizado até 31 de outubro de 2019 2 recompor o prazo de implantação do objeto do referido contrato para 36 meses a ser contado a partir da assinatura do termo aditivo contratual item 3 da decisão convocar a contratada para até 31 de outubro de 2019 assinar o referido aditivo contratual conforme despacho anel 2.502 de 2019 publicado no diário oficial da união 16 de setembro de 2019 este voto foi trazido ao colegiado pelo eminente relator doutor efraim pereira da cruz em 26 de setembro de 2019 a transnorte tne ou doravante denominada recorrente interpôs o correspondente período pedido de reconsideração em 7 de outubro de 2019 o processo foi a mim distribuído em 23 de outubro de 2019 a tne protocolou o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo a decisão prolatada pela diretoria da anel que foi deferido parcialmente por intermédio do despacho anel 2.951 de 2019 publicado no dou de 31 de outubro de 2019 suspendendo o item 3 do referido despacho até o julgamento final do pedido de reconsideração entre a publicação do despacho retrocitado e a presente deliberação sucederam-se diversas reuniões entre essa relatoria a diretoria geral e áreas técnicas da agência com o ministério de minas e energia advocacia geral da união casa civil e a própria transmissora resultando por fim na apresentação de pedido em 25 de março de 2021 de solução alternativa de controvérsia e consequente proposta de submissão a lide a presente a lide a arbitragem necessário se faz apresentar que mesmo diante da independência entre as instâncias administrativas e judiciais houve a emissão de sentença proferida no âmbito do processo atualmente em trâmite na 22ª vara federal civil da sessão judiciária do distrito federal tendo sido interpostos os recursos cabíveis por parte da união em 12 de abril de 2021 houve a distribuição a esta relatoria da proposta apresentada pela TNE de solução alternativa de controvérsia mediante a submissão da discussão afeta o reequilíbrio contratual arbitragem por conexão ao presente processo em 22 de abril de 2021 a SCT superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição manifestou-se por meio do memorando 76 apresentando atualização monetária sobre o valor da receita anual permitida rápido e reequilíbrio contratual já que o montante indicado na decisão recorrida estava apenas atualizado até 31 de outubro de 2019 senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator a procuradoria não emitiu parecer no pedido de reconsideração mas conforme já adiantado pelo relator tem participado de diversas tratativas e diversas análises a respeito do assunto quanto ao pedido de reconsideração específico parece-me não haver nenhum argumento novo que não tenha sido apresentado quando da decisão originária da ANEL então enquanto ao mérito não há argumento que possa respaldar um provimento do pedido de reconsideração muito obrigado doutor Luiz Eduardo por favor gostaria aqui apenas de ressaltar quando eu coloquei advocacia geral da união estava incluído a nossa valorosa procuradoria federal doutor Luiz Eduardo participou ativamente de todas as conversas e muito dos encaminhamentos e soluções aqui previamente trazidas na discussão da matéria tiveram a participação decisiva de nossa procuradoria como também das assessorias de diretoria da ANEL envolvidas na discussão senhores diretores o presente processo objetivo analisar o pedido de reconsideração com o pedido de medida cautelar interposto pela TNE em face do despacho ANEL 2.502 de 2019 que autorizou a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão 3 de 2012 e deu outras providências em caminho decisão no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela TNE em face do despacho ANEL em referência pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas trago preliminarmente senhores diretores que o recurso ora em análise ele foi apresentado tempestivamente fora interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual na matéria razões pelas quais deve ser conhecido temos uma apresentação senhor diretor geral e demais diretores que eu solicito já que a secretaria geral por favor coloque a apresentação e após a apresentação faremos algumas anotações algumas observações na presente proposta de voto que trago para apreciação deste colegiado bom dia a todos meu nome é Ivo Nazareno superintendente da ECT e venho aqui apresentar informações a respeito do processo número 48500 004361 2019 dígito 39 sob relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto com o assunto pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela Transnorte Energia em face do despacho número 2502 de 2019 que autorizou a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão número 3 de 2012 e deu outras providências mas antes de adentrarmos as questões do equilíbrio econômico do contrato em si vamos relembrar a licitação que foi realizada em 2011 leilão 4 lote A pela ANEL tratou-se então da integração da capital Boa Vista do estado de Roraima ao sistema interligado nacional com o objetivo de melhoria de qualidade da prestação do serviço a toda localidade e modicidade das tarifas tendo em vista que a geração local é mais cara do que aquela gerada pelo sistema nacional brasileiro para garantir essa melhoria de qualidade a preços módicos foi licitado um projeto que contempla 715 quilômetros de linhas de transmissão em circuito duplo entre Manaus e Boa Vista além de duas subestações uma chamada Equador intermediária e outra na própria capital Boa Vista com 800 MVA de capacidade de transformação e uma compensação estática de reativos para o controle de tensão da região esse contrato previa 24 meses para a implantação da compensação estática de reativos que hoje está em operação comercial e não é objeto da discussão do equilíbrio e 36 meses para as linhas de transmissão e subestações das demais instalações do contrato com investimentos da ordem de 1 bilhão a preços da época a receita anual vencedora do leilão foi 121 milhões 128 mil reais a preços então da época da licitação como se pode verificar na figura ao lado esta linha de transmissão cruza uma reserva indígena ao longo do seu traçado esse traçado que a referência do contrato foi pensado paralelo ou a margem da rodovia que conecta que liga Manaus a Boa Vista mas ela cruza a reserva indígena o Aemiri Atroari que tem sido objeto da discussão do licenciamento ambiental que até então vem impedindo o desenvolvimento da linha de transmissão por falta da aprovação da componente indígena do processo de licenciamento ambiental no âmbito da gestão das autógrafas de transmissão a ANEL tem acompanhado desde a assinatura do contrato em 2012 o desenvolvimento desse projeto até o momento a licença prévia ambiental foi emitida mas não foi emitida a licença de instalação que permite efetivamente que a linha de transmissão e subestações sejam implantadas tendo em vista o atraso no licenciamento ambiental dada a componente indígena desse processo em outubro de 2015 a Transnorte Energia Transmissora solicitou uma rescisão amigável do contrato de concessão em fevereiro de 2016 por meio do despacho 326165 a diretoria da ANEL recomendou a rescisão amigável ao MME em janeiro de 2018 o poder concedente devolveu o processo a ANEL manifestando-se contrariamente a rescisão amigável em sentido a ANEL entendeu que era necessário abrir um processo de falhas e transgressões visando a retomada deste contrato de concessão tendo em vista a não obtenção da licença de instalação para desenvolvimento das instalações em fevereiro de 2019 a transmissora por sua vez manifestou a possibilidade de busca de um consenso através de um reequilíbrio contratual que passamos a analisar em setembro de 2019 a diretoria da ANEL emitiu o despacho 2502 aprovando a celebração de um novo termo aditivo ao contrato de concessão número 3 2012 propondo uma receita de reequilíbrio de 275 milhões 560 mil 772 reais e 9 centavos e um prazo de amortização desse investimento em 19,5 anos para a Transnorte Energia além disso aprovou também a recomposição do prazo de implantação ou seja o cronograma da obra para 36 meses a partir da assinatura do aditivo e estabeleceu um prazo até 31 de outubro de 2019 a época para a assinatura do termo aditivo em setembro de 2019 houve um pedido de reconsideração da Transnorte Energia solicitando que fossem considerados outros aspectos dos custos de implantação e uma receita anual para equilíbrio desse contrato de 395 milhões de reais tendo 27 anos de prazo de devolução ou de amortização desse capital além disso solicitou também a transmissora a suspensão do prazo para a assinatura do termo aditivo até a confirmação da emissão da licença de instalação e até a extinção de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Amazonas em 16 de abril de 21 a pedido da relatoria foi foi prazos e valores de rápido equilíbrio foram atualizados com a mesma metodologia aprovada para o despacho 2502 que explicaremos mais adiante para a atualização do valor da receita anual permitida de reequilíbrio do contrato de concessão 3-2012 utilizamos as planilhas e premissas da época da licitação que foram utilizadas para a elaboração do edital de leilão número 4 de 2011 conforme explicitado na nota técnica 386 de 2019 da SCT Anel os seguintes parâmetros foram utilizados o CAPEX estimado próximo a 1 bilhão de reais com referência de preço em setembro de 2011 custo médio ponderado de capital UOC 5,6% ao ano livre de impostos custos de OIM equivalentes a uma anuidade de 1,8% do investimento estimado e taxa de depreciação média dos ativos anual de 2,64% além disso consideramos que a data de assinatura do contrato 25 de 1 de 2012 é o início da efetiva gestão dessa outorga início do desenvolvimento desses projetos sendo que 25 de 1 de 2015 é a data de entrada do compensador estático de reativos e o prazo da concessão permanece mantido em 30 anos com isso o prazo de implantação das demais instalações do contrato exceto compensador estático de reativos passa de 126 meses ou seja 10,5 anos para 150 meses ou seja 12,5 anos o prazo de amortização por sua vez atualizado de 19,5 anos para 17,5 anos perfazendo então 12,5 anos de implantação e 17,5 anos de amortização do capital além disso atualizamos os índices de correção pelo índice de correção do contrato IPCA os valores de todos os parâmetros econômicos e com a inflação equivalente a 70,05% medida pelo IPCA e como resultado obtivemos a receita anual permitida com o compensador estático de reativos perfaz o total montante de 329 milhões 61 mil 673 reais 66 centavos e sem o compensador estático de reativos a parte do contrato que está sendo efetivamente reequilibrada no montante de 320 milhões 843 mil reais 409 e 02 essas foram as informações que gostaria de apresentar agradeço a atenção da direção e desejo a todos um bom dia bem senhores diretores eu gostaria inicialmente também de agradecer imensamente a todo o trabalho que a SCT tem feito ao longo deste processo na realidade quando citei no início as diversas reuniões que envolveram as áreas técnicas da ANEL estavam me referindo basicamente ou centralmente a SCT também uma vez que é a área que tem conduzido essa discussão dentro da agência queria fazer aqui um registro especial ao superintendente o doutor Ivo ao adjunto doutor Renato Guedes e também ao doutor Reinaldo da Cruz Garcia que é especialista em regulação da SCT que está nesse momento trabalhando prestando seus serviços no gabinete do diretor Efraim Cruz então essas discussões passaram por toda por todo por todas as áreas envolvidas e essencialmente a SCT participou ativamente dessa discussão a apresentação que o doutor Ivo trouxe ele basicamente trouxe o histórico das diversas tratativas a vidas e por fim o cálculo que solicitamos de atualização da receita essa perspectiva não tenho nada a acrescentar considerando que nós estamos tratando de um recurso administrativo há alguns pontos que foram trazidos pela recorrente que impõem um breve comentário apesar de estar exaustivamente trazido no voto então essencialmente no pedido a empresa traz a necessidade de recálculo da receita basicamente na necessidade do alteamento de estruturas metálicas necessidade do reconhecimento de limitações construtivas na terra indígena e também requer o acréscimo de preço de 130% em relação aos cabos condutores como já citado em junho de 19 a SCT apresentou um cálculo inicial de 259 milhões que foi posteriormente corrigido por decisão da diretoria da ANEL naquele momento a diretoria da ANEL atualizou os valores e como já falado por volta de 10 de setembro a SCT reprocessou os cálculos e apresentou ao relator da matéria o diretor Efraim um cálculo aquela época atualizado da ordem de 275 milhões de reais com relação aos pedidos trazidos pela recorrente é importante trazer inicialmente as premissas editalistas e contratuais que devem ser analisados quando dos pedidos de excludente de responsabilidade primeiramente faz-se necessário a precisa análise das premissas adotadas para a correta apreciação do referido pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão especialmente à luz das disposições elencadas no edital 4 de 2011 assim como no próprio contrato de concessão 3 de 2012 registre-se desde logo que o item 3.2 do respectivo edital estabeleceu que compete ao licitante implantar as instalações cumprindo o disposto na legislação aplicável e adotando por sua conta e risco todas as providências necessárias perante o órgão responsável pelo licenciamento e aqui trago colacionado no voto as disposições editalistas e contratuais por sua vez conforme item 3.12 do edital o prazo para entrada em operação do empreendimento do lote A seria de 36 meses salvo compensador estático que deveria entrar 24 meses igual disposição consta da primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão também consta no edital do certame repercutido no referido contrato a responsabilidade exclusiva de todos os procedimentos relativos ao licenciamento construção montagem operação e manutenção necessários ao empreendimento sendo estabelecido que eventual descumprimento do cronograma de construção motivado por atrasos no processo de licenciamento ambiental poderiam ser considerados pela ANEEL e nesse caso incidiriam apenas e somente na revisão dos prazos do cronograma de construção e aqui trago todo o contido no contrato e no edital que versa sobre essas afirmativas a leitura dos documentos associados ao certame e legislação associada compete ao concessionário vasto conhecimento associado a geografia das regiões envolvidas das suas características socioambientais do projeto dos desafios para obtenção das licenças circunstâncias essas que inequivocamente foram consideradas ou pelo menos deveriam na proposta ofertada no leilão isto é nos custos a serem incorridos para a implantação do empreendimento ora admitindo-se a possibilidade de que fossem verificados atrasos decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da TNE estabeleceu-se que a NEL teria de avaliar eventual reconhecimento de excludente de responsabilidade com a respectiva recomposição do prazo de concessão sendo portanto esse o tratamento que o poder concedente decidiu dar para tratar eventuais atrasos por fatores exógenos à responsabilidade da contratada a decisão recorrida no despacho de 2502 seguindo estritamente análise técnica realizada pela SCT acertadamente reconheceu a ausência de excludente desculpa reconheceu a existência de excludente de responsabilidade considerando naquele momento que a TNE adotou todas as providências necessárias ao licenciamento ambiental e que os longos atrasos durante a fase de licenciamento do empreendimento não podem ser imputados à concessionária ainda que a licença a emissão da licença prévia tenha atestado a viabilidade socioambiental do empreendimento tem-se que a ausência da licença de instalação impede o início das obras e por conseguinte a implantação do empreendimento o que inexoravelmente impacta o cumprimento do cronograma pactuado assim sendo fixou-se na decisão recorrida a rápido reequilíbrio para o mesmo escopo de instalações do contrato de concessão como já foi trazido e antecipado pelo doutor Ivo em sua exposição decidiu-se por assim assim por comprimir o prazo de vigência da concessão alocando os valores de rápido que faz juiz a contratada a um prazo de fluxo de caixa menor sem contudo deixar de recompor a equação econômica e financeira oriunda dos atrasos de emissão de ali quanto da inexistência de violação ao princípio da motivação uma das afirmativas trazida pela recorrente a recorrente sustenta suposta violação ao princípio de motivação dos atos administrativos especificamente ao registrar que o pleito da TNE foi acompanhado de parecer da fundação Getúlio Vargas e também de um parecer emitido pela advocacia geral da união em 2015 porém estes não teriam sido apreciados na decisão recorrida diante disso a transmissora pugna pela declaração de nulidade do despacho de 2502 ao passo em que não teria havido a precisa indicação dos pressupostos de fato de direito que determinaram a decisão bem como que a motivação para o indeferimento do pleito da TNE não teria sido apresentada de maneira abre aspas explícita clara e congruente este salvo melhor juízo não é o entendimento deste relator acerca da alegada violação ao princípio da motivação dos atos administrativos ou do livre convencimento motivado do administrador público registre-se desde logo a improcedência da argumentação desenvolvida pela recorrente malgrado a decisão recorrida não ter se debruçado direto e especificamente sobre o enfrentamento daqueles instrumentos doravante indicados houve a minuciosa demonstração no voto proferido pelo eminente relator da matéria à época diretor Efraim Cruz decisão essa que foi acompanhada por unanimidade pelo colegiado da ANEL de que não deveriam ser incluídos custos adicionais devendo assim manter a equação econômica e financeira do contrato de concessão consoante as premissas definidas no correspondente processo solicitatório ademais registre-se que a jurisprudência do superior tribunal de justiça e dos mais diversos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que abre aspas o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados pelas partes quando por outros quando por outros meios que eles sirvam de convicção tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia devendo assim enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso ademais gostaria também de destacar que a decisão no âmbito do processo 101 2027 22.2017 4.01 3.400 em trâmite perante a 22ª vara federal cível da sessão judiciária do distrito federal também ao analisar o argumento associado ao parecer da FGV o rechaça exatamente por ter sido constituído unilateralmente pela recorrente com relação aos custos adicionais a contratada apresenta pedido de reequilíbrio financeiro do contato requerendo que a sua RAP seja ampliada para 395 milhões a preços de janeiro a serem pagos por 27 anos a proposta que ora apresento atualiza o valor para 329 milhões encurtando o prazo da concessão para 17 anos e meio nesse tópico a recorrente alega consoante as conclusões do supracitado parecer que subsistiriam diversos custos que supostamente onerariam excessivamente o cumprimento do referido contrato e aqui a empresa traz diversas alegações como por exemplo por exemplo variação dos índices dos insumos de CAPEX variação das condições macroeconômicas refletidas no custo médio ponderado de capital OOC remuneração do capital empregado excluindo o compensador estático custos administrativos custos encorridos para atendimento da OIT 169 impactos financeiros do atendimento das exigências decorrentes da aplicação da OIT 169 aqui consta no voto de forma bastante exaustiva senhores diretores o rebatimento de cada uma dessas alegações da recorrente que já antecipo mostraram-se inconsistentes a juízo deste relator trago adicionalmente senhores diretores um comentário a respeito dos pontos trazidos aqui no item 66 ocorre todavia que é que isto é diuturnamente e aqui é o ponto trazido pela revisão do custo médio ponderado de capital Oc que é requerido pela empresa nas discussões que temos em casos guardam alguma semelhança onde os licitantes requerem após assinatura do contrato que a NEL altere o valor do Oc é que há diversos julgados do TCU no sentido contrário e que a NEL não teria autonomia para alterar estes valores uma vez realizado o certame em suma não é razoável a aplicação do mesmo entendimento trazido pelo precedente adotado como paradigma de análise ao caso concreto porquanto o fato de que as variáveis econômicas terem de ser consideradas na formação da RAP de um novo leilão não viabiliza a interpretação extensiva de que esse entendimento deva ser aplicado para a definição de uma nova RAP de equilíbrio econômico financeiro do presente contrato é consabido que o administrador público deve observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e assim alteração das condições e premissas editalícias incluindo aqui pontualmente o Oc que fora definida na época do leilão tal qual pretendido pela TNE implicaria violação ao referido princípio de obediência obrigatória às licitações públicas que por sinal é de extrema relevância conforme se verifica nas lições do renomado administrativista José dos Santos Carvalho Filho que encontra-se cujo exerto encontra-se no presente voto ultrapassada a presente temática já devidamente sedimentada em procedência dos argumentos expendidos pela recorrente urge prosseguir na análise das demais teses trazidas pela TNE na presente peça recursal e mais uma vez aqui e aqui são os pontos que foram trazidos adicionalmente com relação a eventuais custos para atendimento da OIT 169 como também impactos financeiros no atendimento dessas exigências adicionais e aqui a empresa traz um conjunto de temas que supostamente eventualmente encarecer encareceriam o cumprimento do presente contrato que encontra-se extensivamente rebatido no presente voto e trazendo aqui no parágrafo 78 neste contexto e consoante as procedentes alegações recursais já rejeitadas entende-se que para se atestar fidedignamente que o pedido apresentado pela transmissora fosse pertinente seria necessário a esta agência avaliar item a item qual a variação que incidiu em cada um deles para ao final e se de fato o conjunto de todos estes apresentassem elevação no preço de maneira a implicar desequilíbrio econômico-financeiro acatando assim o pedido e extraordinariamente restabelecer a RAP de reequilíbrio contratual essa afirmação apenas em tese e hipótese uma vez que o modelo de licitação adotado pela ANEEL como já minuciosamente explicitado a LURES atribui ao particular ampla liberdade gerencial e construtiva para que este possa adotar a melhor solução técnica podendo superar os critérios mínimos exigidos no edital para obter melhor performance e eficiência operacional por essas razões o acréscimo de valor relativo ao preço estimado pela TNE para aquisição de determinadas estruturas e equipamentos não seria cabível senhores diretores importa ressaltar que todos os pedidos apresentados pela TNE remetem a já ultrapassada regulação por custo do serviço cujas receitas a serem auferidas em linhas gerais permitiriam a recuperação dos custos operacionais e de manutenção administrativos e de despesas gerais de impostos e taxas e de capital mobilizado na construção da infraestrutura o modelo regulatório anteriormente adotado serviço pelo custo foi substituído pelo serviço pelo preço ou seja aquele resultante da licitação pública conforme determinado pelos artigos 14 e 15 da lei 9.427 de 96 cujo excerto encontra-se no voto desta vez dessa forma viável se faz sopesar que para se contratar a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica deve ser ponderado o princípio do regime de concessões de serviço pelo preço na mesma razão deverá ser ponderado tal essência para contrariar os acréscimos requeridos ainda que ocorresse portanto justificativa que tivesse respaldo legal regulatório editalício e contratual o que conforme demonstrado acima não é o caso em tela o modelo no qual foi licitado empreendimento licitação do serviço pelo preço afastaria perempitoriamente qualquer possibilidade de deferimento à pretensão recursal deduzida pela recorrente ora no modelo atual para fins de declarar o vencedor de uma licitação no modelo do serviço pelo preço não importam os elementos de composição do valor final não é imposto ao particular apresentação de planilhas para fins de ser declarado vencedor ou seja atribui-se mais uma vez ampla liberdade ao licitante entende-se portanto que de outro lado o teor do que disciplina o artigo 15 da lei 9.427 retiraria da administração pública a possibilidade ou obrigação de avaliar o impacto que um conjunto diminuto de determinados elementos possam causar no contrato registre-se que ao acatarmos o pedido da recorrente significaria inverter completamente até então adotada regulação da ANEL que trouxe competitividade atratividade transparência previsibilidade eficiência ao serviço de transmissão e também modicidade tarifária aos consumidores suposto entende-se que sob a ótica de reequilíbrio econômico-financeiro inicialmente fixado o vencedor da licitação não poderia se eximir ou alegar desconhecimento de fatores que lhe foram impostos bem como não é legal razoável e proporcional supor que esse poderia deixar de considerá-los na estimativa do preço ofertado feita essas análises devidamente sedimentado o entendimento de mérito acerca do interferimento do pedido de reconsideração em epígrafe reitere-se que houve a distribuição do pedido de arbitragem por conexão ao presente processo razão pela qual foi distribuído a esta relatoria ocorre porém que se analisando atentamente a questão não verifico razão a correspondente distribuição do requerimento assim não mencionado com conexão ao processo e análise ao passo que consoante abordado ao longo do voto sequer houve referência a eventual perda de objeto desta deliberação especificamente tem-se que a distribuição de requerimento por conexão está disciplinada pelo artigo 4º da norma de organização 18 que trata dos procedimentos gerais referentes às reuniões deliberativas da diretoria da ANEL aprovado pelo anexo da resolução 698 de 2015 neste particular gostaria de afirmar que ao avaliarmos o exerto da presente norma elas são hipóteses taxativas estabelecendo que os processos deverão ser distribuídos por conexão quando possuírem partes em comum e o mesmo objeto deliberação de um assunto interferir diretamente na deliberação de outro ou os recursos administrativos forem interpostos em face do mesmo ato administrativo por conseguinte considerando não estarem presentes nenhum dos três itens presentes da norma entende-se que deve ocorrer o cancelamento da distribuição por conexão daquele requerimento administrativo a esta relatoria sendo que após a deliberação deste voto e a adoção das demais medidas de mero expediente que se fizer bem necessário deverá ser submetido o processo em tela para a realização de um novo irregular solteio aleatório de diretor relator senhores diretores em grandes números este é o voto que trago no sentido de indeferir o pedido de reconsideração trazido pela recorrente atualizando apresentando em contrapartida atualização da receita anual permitida para valores da ordem de 329 milhões de reais fixando com a data para assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão e também decidindo informando a distribuição do pedido de arbitragem para um novo diretor relator então feito esses comentários e considerando a apresentação que já foi feita eu passo a leitura do dispositivo do voto e diante do exposto e do que consta da documentação constante do processo 48.500.00.4361 voto por fornecer no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Transnorte Energia S.A. mantendo-se em parte o teor do despacho de 2.502.2019 especialmente para os fins de primeiro autorizar a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão 3.2012 que deverá constar o reequilíbrio econômico-financeiro e o valor associado ao compensador estático de reativos da subestação S.E. Boavista parte integrante do escopo do edital do leilão 4.2011 totalizando receita anual permitida no valor de 329 milhões de reais aproximados atualizado até 30 de junho de 2021 2. Recompor o prazo de implantação do objeto para 36 meses a ser contado a partir da assinatura do termo aditivo contratual e 3. Convocar a TNE para até 30 de junho de 2021 assinar o respectivo aditivo contratual senhores diretores este é o voto Em discussão a matéria Bom, senhores diretores cumprimentar o diretor Sandoval pelo relato trata-se de um tema de relevância nacional a linha de transmissão Manaus Boa Vista cumprimentar o superintendente Ivo pela didática apresentação que fez nos rememorando que o leilão foi realizado no dia 2 de setembro de 2011 que o contrato de concessão foi assinado em 25 de janeiro de 2012 e que essa obra a qual estamos deliberando nesse momento tinha previsão para entrar em operação comercial no dia 25 de janeiro de 2015 é uma construção de 715 quilômetros de linha de transmissão dos quais 122 quilômetros perpassam a reserva dos vaimiris atroariz é uma obra de relevância nacional e assim foi declarada pelo presidente Bolsonaro por meio da resolução do CDN número 1 2019 que reconhece o interesse da política de defesa nacional da linha de transmissão de interligação Manaus Boa Vista por constituir alternativa energética estratégica para o atendimento da região do estado de Roraima teve a mensagem presidencial também em 66 2019 em que o presidente da república aprova a recomendação da resolução do conselho de defesa nacional número 1 2019 sobre a linha de transmissão de interligação Manaus Boa Vista e nós estamos aqui deliberando um passo importante nesse processo então houve um pedido de reequilíbrio por parte da TNE que é o consórcio consultor que é composto por 49% da Eletronorte e 51% da Alupar em grande medida o pedido de reequilíbrio ele se justifica pelo fato dessa demora no licenciamento ambiental conforme o diretor Sandoval muito bem relatou o superintendente Ivo explicou em sua apresentação que promoveu houve um pedido de reequilíbrio para uma rápida de 396 milhões a preços de janeiro de 2019 com prazo de amortização de 27 anos esse pedido foi já julgado uma vez por esse colegiado na relatoria do diretor Efraim foi negado e agora estamos julgando o recurso a empresa justifica a necessidade de um investimento de 2,6 bilhões ou seja 1 bilhão a mais do que o investimento que foi informado na época da licitação pela TNE que foi 1,6 bilhão e esse 1 bilhão a mais decorreria do aumento do preço de cabo condutor praticamente 200 milhões de reais alteamento das estruturas metálicas das torres e acréscimo de fundação para perpassar a reserva indígena e percorrer os 715 quilômetros que seria um adicional de 546 milhões limitações construtivas na terra indígena tendo em vista que a dinâmica dos trabalhos ela é mais lenta em função de acordos para respeitar a vontade dos vaimiris e atroaris o que implicaria um custo adicional de 179 milhões e mais outros itens então assim que se justifica esse 1 bilhão a mais o diretor Sandoval acabou de proferir seu voto mantendo o julgamento da ANEL em que a rápido leilão foi de 183 milhões o pleito da empresa de 396 milhões e a decisão tomada pelo diretor Efraim em outubro de 2019 considerou o aumento de RAPE reconheceu parcialmente o pleito da empresa e reconheceu um aumento de RAPE então dos 183 milhões para 275 milhões mas um número mas um número ainda longe dos 396 pleiteados pelo consórcio construtor o diretor Efraim reconheceu a excludente responsabilidade no atraso do licenciamento e reequilibrou a RAPE para incorporar os efeitos financeiros do atraso do licenciamento mantendo as condições de licitação ou seja mantendo as condições pactuadas no edital lembrando que essa obra ela com os preços declarados quando da licitação custa 1.6 bilhão de real e que o estado de Roraima gasta 1.2 bilhão de real todo ano com diesel para geração ou seja o estado praticamente é atendido por quatro terras a usina de Monte Cristo que está em Boa Vista com 125 megas a usina de Floresta com 40 megas em Boa Vista a usina Distrito com 40 megas em Boa Vista e a usina Novo Paraíso com 12 megas em Caracaraí e depois temos mais ao todo são 131 usinas térmicas atendendo o estado sendo essas quatro que mencionei as principais então temos mais 127 usinas de pequeno porte totalizando uma potência de 286 megas para atender o estado de Roraima dos quais 98% dessa potência é de usina térmica a óleo dízio é uma fonte cara é uma fonte poluente e uma fonte que custa 1.2 bilhão de real para atender o estado veja que a linha custa 1.6 então praticamente um pouco mais de um ano se tem o amortecimento desse o amortização desse investimento então estamos em tratativas avançadas avançadas com o ministério da justiça e a FUNAI para obter o licenciamento ambiental os documentos de técnicos já foram traduzidos pelos tradutores qualificados na reserva para os índios da reserva dos vaimeris a troaris então foi um passo importante na busca do licenciamento ambiental agora do ponto de vista administrativo tivemos uma decisão judicial recente tivemos uma sentença em março de 21 que rescinde o contrato número 3 porém essa sentença não tem efeito imediato em razão do efeito suspensivo automático que é dado ou seja essa sentença judicial não tem um efeito imediato de acordo com o código com o artigo 10 e 12 mil e 12 do código de processo civil então para ter efeito a sentença tem que ser referendada pelo trf1 após julgamento do recurso da união assim senhores diretores o contrato de concessão número 3 2012 continua vigente conferindo a anel a sua gestão e diante dessa gestão que está conferida a anel então estamos julgando agora o recurso do processo tarifário diante dos argumentos que o diretor Sandoval acaba de apresentar do qual eu já apresento a minha total concordância com o voto do relator e o que tem de fato novo é que a TNE requer uma solução consensual na anel para manter o contrato e extinguir a ação judicial então diante disso em 12 de abril deste ano a TNE o que a TNE apresentou é um requerimento pedindo uma solução consensual e uma instituição de arbitragem que é o qual o diretor Sandoval recomenda que seja distribuído o relator para ser avaliado aqui nesse colegiado é o pedido de arbitragem esse é o primeiro pedido de arbitragem na história da anel aqui a gente lembra que estamos diante de um fato excepcional pelo fato desta obra ser declarada pelo presidente da república de interesse nacional e a anel vai considerar na sua análise vamos ter definido o relator em breve o caráter estratégico da obra para o interesse da defesa nacional conforme declarado pelo presidente da república afinal de contas é o único estado da federação que não está ligado ao robusto sistema interligado nacional pois precisamos da execução dessa obra que liga Manaus a Boa Vista para se inserir a capital Boa Vista e o estado de Roraima a robustez do sistema interligado nacional sendo o último estado da federação então a ser interligado e só dizer também que o pleito conforme disso o diretor Sandoval vai ser formulado aqui na agência vai ser redistribuído ao diretor relator para poder apreciar o pedido da arbitragem e que a decisão da arbitragem é vinculante para as partes tanto para a ANEL e para a concessionária ATNE para que a decisão arbitral uma vez aprovada caso o seja aqui nesse colegiado será constituído um tribunal arbitral o prazo máximo para a conclusão das obras é de 36 meses e o prazo máximo para a conclusão da arbitragem é de 48 meses então considerando que tenha-se a licença de instalação aprovada pelo IBAMA e o julgamento do pedido de arbitragem pelo colegiado da ANEL as obras então tenha a possibilidade de serem iniciadas imediatamente para levar então ao estado de Roraima aos consumidores aos brasileiros que estão em Roraima a robustez do sistema interregado nacional senhores diretores só para rememorar o julgamento primeiro que trouxe ali esse quase um bilhão de acréscimo aos custos e relembrar a negativa da nossa relatoria o que naquela sentada foi aprovado por unanimidade desse colegiado é relembrar os princípios que norteiam o processo de leilão da agência em que pese e muito bem rememorou o doutor André as justificativas que ora trazem a empresa no tocante a questão dos cabos a questão do modelo de construção da equipe ultrapark que passa por uma reserva indígena mas o modelo regulatório brasileiro e que tem sido consagrado mundialmente no tocante ao leilão não é uma regulação por custo o que verdadeiramente seria o principal objetivo da requerente e que de forma muito acertada o relator que ora traz ao colegiado indica pelo indeferimento até porque quebraríamos alguns princípios da nossa eficiente modelagem de leilão que hoje temos na agência e de certa forma quando a gente entregou ali de forma parcial 270 milhões houve um encurtamento de prazo só pra gente deixar claro pro nosso pras pessoas que ora assistem o nosso nosso posicionamento e ora assistem a decisão deste colegiado os 270 milhões não quer dizer que nós saímos de 169 milhões a época pra 270 mesmo ainda distante dos 396 horas solicitadas o que nós fizemos foi uma modelagem que já tem previsão dentro do do arcabouço de de regramentos que a SCT assim já trabalha que é o encurtamento do prazo e esse encurtamento proporciona um aumento de rápido que ora não foi aceito pela TENE então só pra gente deixar é rememorar o que foi colocado lá atrás e dizer aos senhores diretores que ora a gente tá diante de um pedido de apreciação de também que deverá ser interessado conforme o doutor Sandoval coloca a mediação o que não a mediação não sai das balizas né do regramento do setor elétrico e do regramento de um modelo de leilão que é diferente de regulação por custo então acho que é importante rememorar cada um desses passos ok nada mais a ser acrescentado então vamos a votação em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também senhor diretor se acompanha o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e numérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Transnorte Energia mantendo-se em parte o teor do despacho ANEL 2502 2019 especialmente para os fins de autorizar a celebração de termo ativo ao contrato de concessão número 3 2012 que deverá constar o reequilíbrio econômico financeiro e o valor associado ao compensador estático de reativos da subestação Boa Vista parte entregante do escopo do edital do leilão número 4 2011 totalizando a receita anual permitida de 329 milhões e 61 mil 673 reais 66 centavos atualizados até 30 de junho de 2021 recompor o prazo de implantação do objeto para 36 meses a ser contado a partir da assinatura do aditivo contratual e convocar a TNE para até 30 de junho de 2021 assinar o respectivo aditivo contratual próximo item senhores diretores senhora diretora e aos que estão nos assistindo faremos mais uma inversão na pauta o próximo item será o item 9 processo 48.500 001841 barra 2020 traço 81 assunto resultado da consulta pública número 16 barra 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de regulamento que define que as compensações não pagas tempestivamente aos consumidores devem ser atualizadas pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA e que altera as condições gerais de fornecimento de modo que a atualização monetária de débito dos consumidores também seja feita com base no mesmo índice diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário geral também gostaria de registrar aí um agradecimento aos diretores por mais essa inversão na pauta da reunião da diretoria esse é um tema importante para deliberarmos também hoje em 26 de março de 2021 a ANEEL publicou a resolução normativa 928 estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da pandemia do novo coronavírus dentre as medidas trazidas pela resolução 928 de 2021 destaca-se a proibição do corte do fornecimento a consumidores de baixa renda e a suspensão da compensação pelas distribuidoras em razão da violação dos limites de continuidade individual e de conformidade de tensão em regime permanente nessa deliberação a diretoria da ANEEL deixou para discussão futura a definição do índice de reajuste dessas compensações não pagas em 6 de abril de 2021 por ocasião da 11ª reunião pública de 2021 a diretoria colegiada da ANEEL decidiu instaurar a consulta pública 16 com vistas a colher subsídios acerca da proposta de atualizar as compensações não pagas tempestivamente pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo e além disso alterar as condições gerais de fornecimento de modo que a atualização monetária de débitos dos consumidores também fosse feita com base no mesmo índice apenas registrar que atualmente a correção das contas atrasadas é pelo IGTM a proposta da consulta pública foi alterar para o IPCA em 23 de abril de 21 foi emitida a nota técnica 43 da SRD e SMA por meio da qual a SRD e SMA analisaram as contribuições recebidas durante a referida consulta e concluíram pela manutenção da proposta desta relatoria qual seja abre aspas a adoção do IPCA tanto para atualização monetária das compensações não realizadas prevista no artigo 7º da resolução 928 como também para atualização monetária de débitos dos consumidores inadimplentes no pagamento de suas contas de energia elétrica previstas no artigo 126 da resolução 414 de 2010 é o que temos a relatar senhores diretores procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso específico não há questão jurídica controversa e por essa razão a propriedoria não se manifestou por meio do parecer muito obrigado doutor Luiz Eduardo o processo trata da definição do índice de atualização monetária a ser aplicado primeiro as compensações não realizadas em decorrência do comando estabelecido do artigo 7º da recém publicada resolução 928 e 2º aos débitos dos consumidores decorrentes do atraso no pagamento da fatura de energia elétrica conforme estabelecido no artigo 126 da resolução normativa 414 analisando os autos e considerando as contribuições recebidas no âmbito da referida consulta pública em caminho decisão no sentido de aprovar minuta de resolução normativa que define que as compensações não pagas tempestivamente aos consumidores conforme resolução normativa 928 devem ser atualizadas pelo IPCA e que altera a resolução 414 de 2010 de modo que a atualização monetária de débitos dos consumidores também seja feita com base no mesmo índice inicialmente relembro que a proposta aqui apresentada partiu da análise desta relatoria de que quando a distribuidora posterga o pagamento de uma compensação a que os consumidores têm o direito de receber esta postergação deve ser encarada de maneira similar ao que acontece quando o consumidor posterga um pagamento devido por ele a concessionária não há razões e nem motivações para que os índices de atualização monetária dessas compensações sejam diferentes aprofundando o estudo do tema percebeu-se que apesar de um índice de atualização a ser aplicado no caso de débito dos consumidores ainda ser o IGPN a ANEEL tem trabalhado intensamente no sentido de uniformizar os índices de atualização e que essa uniformização tem tido como referência em todos os casos o IPCA uma vez que este é mais estável reflete melhor os preços ao consumidor e tem menor volatilidade na sua série histórica nesse sentido destaco que os novos contratos os novos contratos de concessão de serviços de distribuição que foram aditados pela ANEEL já trazem o IPCA como índice de atualização da parcela B das distribuidoras e mais recentemente por ocasião da abertura da consulta pública 18 que trata da consolidação dos direitos e deveres dos usuários de energia elétrica sob minha relatoria e engloba diversos fluxos de pagamentos e serviços a diretoria da ANEEL propôs a alteração do índice do IGPN para o IPCA esses dois movimentos da ANEEL mostram a tendência que se busca de dar para o índice de atualização que aliado a grande volatilidade do IGPN e a maior estabilidade do IPCA nortearam a convicção deste relator entendo como fundamental que o regulador reconheça o cenário de pandemia que estamos vivendo e analise os impactos de seus regulamentos na vida dos consumidores mais vulneráveis o IGPM acumulado nos últimos 12 meses está em mais de 31% enquanto a inflação medida pelo IPCA nesse mesmo período está em torno de 6% nesse cenário a ANEEL não pode deixar que os consumidores que não conseguirem pagar suas faturas em dia sejam submetidos a uma taxa de atualização tão elevada isso se traduziria em maiores dificuldades maiores inadimplências e aumentaria ainda mais o impacto negativo da pandemia para os consumidores mais pobres e também para o setor produtivo a proposta de alterar o índice de correção do IGPM para o IPCA ajuda a parar os consumidores que não tiveram condições de se manter adimplentes protegendo-os de taxas de juros completamente destoantes da realidade econômica neste momento de pandemia durante a consulta pública foram recebidas 35 contribuições de 11 participantes que incluem conselho de consumidores órgão de defesa de consumidores distribuidoras e associações o relatório de análise individualizada das contribuições pode ser encontrada no anexo da nota técnica 34 uma grande parte dos participantes 54,5% incluindo a abrade e outras distribuidoras defendeu a não alteração da resolução 414 de 2010 ou seja que fosse mantido o IGPM como índice de atualização na hipótese do atraso no pagamento da fatura alegando que o tema precisaria ser discutido em outro processo e com mais prazo a exemplo do processo de consolidação e deveria ser acompanhado de relatório de análise de impacto regulatório por outro lado quero aqui destacar que 45% dos participantes incluindo inclusive algumas distribuidoras eu faço aqui questão de citar a Celesc e também a companhia de distribuição do estado do Paraná Copel foram favoráveis a utilização do IPCA sendo a maior parte concordando com a alteração do artigo 126 neste momento e uma distribuidora a EDP propôs a utilização do IPCA como medida transitória até 31 de dezembro de 2020 sem contudo alterar a resolução 414 de 2010 sobre esse assunto relembro que ambas operações aqui tratadas postergações do pagamento de compensações e atraso do pagamento da fatura tem a mesma natureza qual seja a de adiar obrigações financeiras de uma parte com outra assim não entendo cabível estabelecer índices diferentes de correção e valoração do dinheiro no tempo a depender do ente que postergar suas obrigações financeiras nessa linha sempre que há tal postergação há de haver uma correção não podendo ela ser diferente se é o consumidor ou a distribuidora quem faz o adiamento da desta obrigação destaco também que nenhum dos participantes defendeu expressamente o uso do IGPM como o melhor indicador para atualização monetária de débitos dos consumidores apenas a manutenção do texto do artigo 126 que traz o IGPM como indexador ou seja trata-se de uma defesa apenas indireta deste indicador dessa forma dadas as características do IPCA como indexador que possui maior inércia e muito mais próximo dos preços finais ao consumidor acompanhe a conclusão das áreas técnicas que deve ser mantida a proposta contida na consulta pública 16 de 2020 para a utilização do IPCA para a atualização monetária dos débitos dos consumidores e das compensações não pagas pelas distribuidoras nesse cenário de alteração do índice aplicável aos débitos do consumidor do IGPM para o IPCA entendo relevante considerar alguns dos pleitos de alguns participantes da CT para que seja dado prazo para a realização da alteração dos sistemas comerciais e além disso para que a aplicação do regulamento não se dê de maneira retroativa pois tal fato não poderia alcançar faturas pretéritas assim entendo ser necessário definir um prazo para a entrada em vigor da alteração do artigo 126 da resolução 414 bem como delimitar a sua aplicação somente para novas faturas emitidas a partir de determinado prazo acompanho portanto a proposta das áreas técnicas para que o novo índice passe a ser aplicado para as faturas emitidas a partir de 1º de junho de 21 de modo a equilibrar as contribuições provenientes de entidades ligadas aos consumidores qual seja a vigência imediata do regulamento e as justificativas técnicas encaminhadas pelas distribuidoras para o estabelecimento de um prazo mais dilatado feito essas considerações passo a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 0018 41 de 2020 voto por aprovar conforme minuto de resolução normativa anexa que as compensações não pagas tempestivamente aos consumidores conforme resolução 928 de 2021 devem ser atualizadas pelo IPCA e que o artigo 126 da resolução 414 de 2010 deve ser alterado de modo que a atualização monetária de débitos dos consumidores também seja feita com base no IPCA para faturas emitidas a partir de 1º de junho de 21 senhores diretores este é o voto em discussão da matéria só que ressaltar aqui ao término da audiência pública se propõe um importante ajuste na 414 que agora aquele consumidor que atrasar o pagamento da sua conta da sua fatura terá como índice de correção o IPCA e não mais o IGPM em função de IGPM neste ano de 2021 o seu índice que tem uma é muito influenciado pelo dólar ele teve uma alta significativa e está distoando dos demais custos do país então acho que é um ajuste muito adequado fazer-se a correção pelo IPCA e aqui vale para os dois casos tanto para o atraso pelo consumidor como também para o atraso na distribuidora para o ressacimento ao consumidor então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator senhoras diretores eu também acompanho o voto do relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar que as compensações pagas tempestivamente aos consumidores conforme a resolução no final de 28 de 21 devem ser atualizadas pelo IPCA e que o artigo 126 da resolução 414 de 2010 deve ser alterado de modo que a atualização monotária de débitos dos consumidores também seja feita com base no índice IPCA para as faturas emitidas a partir de 1º de junho de 2021 Boas senhores diretores eu proponho a gente fazer uma pausa na reunião e retomarmos às 14h30 de acordo senhor diretor de acordo senhor diretor geral ok então vamos suspender aqui a reunião e retomamos a 14ª reunião pública às 14h30 agradeço a todos que estão com a gente até o momento desejo um bom almoço então está suspensa aqui a nossa reunião e aí e aí Obrigado.